...métrico no terminal. A presidência do temporário primeiro do artigo 102 do Regimento Interno dispensa... Leitura da ata, presidente. ...considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. É regimental, faremos a leitura da ata. A senhora não estava aqui, ué? Oi? Voltou? Foi sim, eu não vi. Ata da terceira reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública na primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 28.3.23. Às 16h12, comparecem a reunião do deputado Beatriz Sequeira e os deputados... João Magalhães, professor Creio, Gustavo Aladar e Zadrino Varenga, substituindo o deputado Rodrigo Lopes, por indicação da alerância do BMF, membros da supracitada comissão. Está presente também o deputado Gustavo Santana, Havendo regimental, o presidente deputado João Magalhães declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 102 de ministro interno, dispensa a leitura da ata anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da segunda parte da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência, nos termos do parágrafo quarto do artigo 131 do agimento interno, destina de ofício a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os cidadãos presentes à segunda reunião extraordinária de 9 horas e 30 minutos, que não tiveram oportunidade de fala devido ao decurso de prazo da referida audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã, dia 29 de março, às 9 horas, com a finalidade de apreciar o PL 358-2023, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Aqui a gente pode discutir a ata, presidente? A senhora pode pedir retificação da ata por até cinco minutos. Então, vou pedir retificação da ata. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Na verdade, eu pedi a palavra logo no início, presidente. Gentileza, identificar em qual ponto o senhor deseja retificar a ata. Está aqui, então, por favor. Emprestado. Deixa para assinar depois, pode ter alguma correlação. Isso, vai aqui. Nós estamos aqui com a ata... Deu certo aí? Nós estamos aqui, hoje é dia 29, nós estamos com a ata da reunião de ontem, do dia 28 do 3, que deu continuidade a... Essa reunião de ontem, presidente, ela deu continuidade à audiência, foi isso? Senhora? É, essa reunião de ontem, ela deu continuidade à audiência. Continuação, é. Foi uma nova audiência que deu continuidade, foi uma nova reunião que deu continuidade à audiência, que havia começado às 9 horas e 30 minutos. Eu perguntaria à Vossa Excelência se não era possível colocar nessa ata o posicionamento das entidades que falaram. Excelência, a ata é sucinta. Não é possível, não. Segundo a assessoria, não. Não? Então, está bem. Eu só achei que era importante ter o posicionamento, porque as entidades trouxeram questões muito relevantes. Ontem, estou vendo aqui o pessoal do SISIP-100, que já está aqui, o pessoal da educação já está aqui de novo, o pessoal da polícia civil, o pessoal da polícia penal. Ontem, as entidades trouxeram fatos relevantes, importantes no debate sobre a reforma administrativa, e talvez fosse importante para os anais da casa que esses posicionamentos estivessem na ata. Mas, já que não é possível, eu agradeço a Vossa Excelência. Deputada, a íntegra da reunião, Vossa Excelência pode solicitar via as notas da arquigráfica. Tá. Obrigada. Vamos devolver a ata. Vai discutir a ata também? Não. Em votação, as atas das reuniões anteriores. A considero aprovadas as atas. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Primeira fase, passa-se a primeira fase do Aldo Diga, compreende a discussão e votação de pareceres sobre posições sob apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento de autoria do deputado Beatriz Serqueira. Requerimento 806, de 2023. A deputada que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos mentais, ser submetido à votação nominal, o requerimento para retirada de pauta do projeto de lei 3.5.203, do governador Romeu Zema, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, do Estado e das outras providências. Para discutir, tem Vossa Excelência a palavra. Para encaminhar. Obrigada, presidente. Bem, a gente está em uma nova reunião que continua como ponto de pauta, a reforma administrativa. Primeiro, presidente, eu queria manifestar, eu lamento com a liderança do governo aqui na casa, porque, enquanto nós estamos aqui, do lado está acontecendo, ou já deve ter iniciado uma audiência que vai discutir os impactos da reforma administrativa no meio ambiente. São impactos sérios, relevantes. Ontem nós tivemos oportunidade de fazer uma audiência pública. Agradeço ao presidente por ter rapidamente feito o seu agendamento, mas, como ontem nós discutimos toda a reforma, a gente não consegue aprofundar em determinados pontos. Mas todos os colegas que já leram a parte relacionada às alterações, na Secretaria do Meio Ambiente, na FEAM, viram que tem problemas. E a oportunidade de aprofundamento dessas questões, para ver o que nós poderíamos alterar, seria agora, na audiência que está acontecendo aqui no auditório, ao lado de onde está acontecendo a nossa reunião. Seria importante que nós tivéssemos a escuta desta audiência. Infelizmente, como o governo quer que aprove rápido esse parecer, essa reunião foi agendada para a mesma hora da audiência. Então, esse é um ponto ruim. O outro ponto ruim, desde a semana passada, nós havíamos acertado uma audiência na educação. Inclusive, eu havia me comprometido a colocar na pauta o projeto de lei sobre a FUCAM para que nós aprovássemos uma diligência para pedir informações, considerando que a audiência que foi feita na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre a FUCAM, o governo não conseguiu produzir todos os esclarecimentos. Então, nós, da comissão, organizamos uma série de questionamentos, iríamos aprovar uma diligência, agora, às 9h30. O governo tirou o quórum da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para aprovar a diligência, porque eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui porque eu também sou membro efetivo, o professor Clayton é suplente, lá na Comissão de Educação acompanhou o debate, nós dois ficaremos aqui. Essa reunião tirou o professor Clayton da Comissão do Meio Ambiente, que é uma pauta que o Partido Verde, inclusive, acompanha muito bem. Então, eu acho que poderia ter tido um acordo melhor sobre essas tantas reuniões ao mesmo tempo que nos tiraram. Quer dizer, eu não vou participar da reunião da educação, vai ser uma reunião sem quórum, não vou participar da reunião, não vou apresentar o requerimento de diligência porque eu estou aqui. Então, depois o governo nos pede agilidade. Mas ontem nós pedimos, o deputado Sargento Rodrigues pediu, por que não marca para tarde? O deputado Sargento Rodrigues fez esse diálogo aqui, olha, nos dá 24 horas, marca essa reunião aqui da PU para o período da tarde, e nós não fomos atendidos, porque o governo está com muita pressa. Toda vez que eu vejo o governo com muita pressa, é porque tem mais problemas, inclusive, do que a gente deve ter conseguido identificar ainda nessa reforma administrativa. Então, eu quero começar essa quarta-feira lamentando essa tentativa de impor e de nos tirar das outras comissões. Estão acontecendo duas reuniões de comissões que eu sou membro efetiva. Não estou nem discutindo que eu sou suplente. Poderia estar reclamando que eu não vou conseguir participar da audiência da Comissão do Meio Ambiente, que lá eu sou suplente. Mas nos tirou. Então, quer dizer, nós não vamos conseguir apresentar a diligência lá sobre a FUCAM, e depois o governo não nos peça agilidade, porque a única coisa que nós pedimos ontem, eu pedi essa reunião aqui, não pode ser às 10 horas da manhã? Eu fiz esse pedido ontem, gente. Eu não fiz o microfone, mas eu fiz o pedido, de forma que nós pudéssemos fazer o momento deliberativo na Comissão de Educação. Eu perderia o debate da audiência que vai acontecer lá, porque ontem o governo não conseguiu nos explicar por que subsecretaria, por que assessoria é melhor do que subsecretaria para a questão do ensino superior. O governo falou muito sobre o objetivo dele em relação às OS no projeto. Inclusive, o governo disse que não usa como parâmetro a lei estadual de OS. Vocês escutaram isso da Segov ontem nos debates. Estou com um decreto aqui, decreto 47.742, de 25 de 10 de 2019, que fala sobre a sessão especial de servidores civis ocupantes de cargo de provimento efetivo e detentores de função pública. E aí, no seu artigo 1º, esse decreto regulamenta a sessão especial de servidores civis da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo para organização social, OS, signatária de contrato de gestão vigente, nos termos da lei 23.081, de 10 de agosto de 2018. Mas ontem, a Segov, quando participou de audiência... Gente, eu consigo falar... Por gentileza, eu solicito às senhoras e senhores presentes que façam um pouquinho de silêncio, que nem nós estamos conseguindo ouvir. Eu ia falar isso. Estou vendo que a deputada está até esgoelando. Eu ia dizer, como professora, eu consigo falar em qualquer ambiente. A palavra é o final de... Obrigada, presidente. Eu consigo falar em qualquer ambiente, como professora, mas, se, de fato, as reuniões paralelas puderem ser feitas do lado externo, aqui nos ajudaria muito. A gente que é minoria, a gente precisa concentrar muitos argumentos. Eu sei que eu não posso falar uma vírgula errada, porque a vírgula errada que eu falar tem uma superdimensão. Então, de fato, se nós pudermos fazer as reuniões paralelas ou resolver as pendências na parte externa aqui do auditório, nos ajudaria. Agradeço muito, presidente, porque nem eu estava me ouvindo mais. Não é bom a gente nem se ouvir mais. Mas eu dizia que a Segov nos apresentou um argumento equivocado ontem no debate sobre por que as OS estão na reforma administrativa. E eu estava lendo um artigo primeiro do decreto 47.742, que ele é de outubro de 2019, em que esse decreto regulamenta a questão da lei estadual 23.081. Então, não é verdade que o que está na reforma administrativa sobre OS diz respeito à normatização federal, a um parâmetro regulatório federal de OS, porque a regulamentação que, inclusive, o Estado faz tem como parâmetro a legislação estadual. O governo também disse que ele usa a regulamentação, o parâmetro de legislação federal para fazer OS aqui no Estado. Não é verdade. Tanto é que o decreto que eu acabei de ler diz respeito à obsessão de servidores regulamentando a lei estadual. E aí, se nós formos à reforma, a partir do seu artigo 130, a 170 são os artigos que falam de OS na reforma administrativa. Esses artigos, 40 artigos, não dizem respeito à sessão de servidor. Eles dizem respeito a muitos aspectos e, por isso, eu gostaria de estar agora, daqui a 10 minutos, lá na Comissão de Educação, que vai discutir os impactos da reforma para a educação básica, onde o governo, acredito que vai nos explicar melhor o que ele pretende com todo esse esquema de OS na reforma administrativa. Então, eu acho que quem do governo está comandando a tramitação da reforma administrativa aqui na Assembleia poderia ter tido esse zelo de não marcar duas, três reuniões, sabendo que nós somos titulares das mesmas comissões. Eu não vou acreditar que marcar, ao mesmo tempo, era talvez para impedir que eu estivesse aqui, estivesse na Comissão de Educação para poder coordenar lá os trabalhos. Eu já estou avisando que eu não estarei lá, eu estarei aqui, cumprindo o meu papel de debater ou parecer sobre a reforma administrativa. Mas eu pedi ontem que nós pudéssemos fazer a continuidade dessas discussões num horário que eu conseguisse ter ido, do deputado professor Clayton, que é autor do requerimento da audiência pública, que vai começar às 9h30, lá na Comissão de Educação, que nós pudéssemos ter ido lá na comissão, feito nosso trabalho e depois retornado aqui, considerando que nós dois estamos lá na Comissão de Educação e nós dois estamos aqui na Comissão de Administração Pública. Não foi possível. Eu lamento, porque aqui, V. Exª sabe, os colegas sabem, eu votarei contra a reforma, até porque, entre várias questões, eu sequer consegui ter os esclarecimentos por parte do governo sobre impactos relevantes, inclusive na pauta da educação. Como é que eu vou aprovar sair a UENG e a Unimontes, deixar de ter uma subsecretaria na Secretaria de Estado da Educação para se transformar em uma mera assessoria? Não foi nos apresentado nada ontem sobre isso. Como é que seria essa assessoria? Qual é a opinião da reitoria da UENG, da reitoria da Unimontes, dos docentes das duas universidades? A gente não tem elementos. Alguém me perguntou ontem, deputada, ficou satisfeita com os esclarecimentos do governo? Claro que não. O governo não aprofunda no debate. Aliás, isso é uma coisa que eu sinto falta aqui na Assembleia, a falta de um aprofundamento. Vai vencer a gente no voto, que o governo tem maioria? Eu sei que vocês têm maioria, mas não custa debater conteúdo, não custa trazer o conteúdo para qualificar o debate e a sociedade acompanhar. Quem sabe, quando se apresenta o conteúdo, a sociedade se convence que a reforma é boa. Mas temos uma grande dificuldade de debater conteúdo com o governo do Estado. Ontem isso aconteceu, na Fucam isso aconteceu. Na Fucam, o governo não conseguiu explicar. O governo não conseguiu nos dizer o básico sobre a Fucam, por que da extinção da Fucam durante as discussões da audiência pública, que foi muito representativa, foi muito importante. Veio gente de todos os lugares. Deputada, conclui, presidente. Obrigada. Presidente, para encaminhar... Para encaminhar por 30 segundos no relógio. Está, quando você tem a palavra, eu escrevo também depois para encaminhar. Eu estava lá, Dara, para encaminhar. Só para justificar, que eu não farei isso nos demais requerimentos, mas para que fique bem claro. Nós deixamos de fazer uma reunião ontem, às 10h30 da noite, para poder preservar as deputadas e os deputados, para que pudéssemos fazê-la hoje, às 9h da manhã. Nós poderíamos ter marcado ontem, às 10h30 da noite, esta reunião para a votação desse avulso. Se mudamos para as 9h, foi para preservar as deputadas e os deputados, porque nós sabemos que teremos ainda longas e longas semanas de trabalho aqui para discutirmos reforma, PECs e outras propostas que já chegaram à casa. Foi simplesmente por isso. Quem agendou a reunião da Comissão de Educação? Não fui eu. Quem agendou a Comissão de Meio Ambiente? Não fui eu. Quem sugeriu o horário dessas reuniões? Não fui eu. Não foi o governo. São coincidências que acontecem no dia a dia da Assembleia, às terças, quartas e quintas-feiras. Quem já está aqui há muito tempo, e é o caso da deputada Beatriz Sequeira, que já conhece a casa, mesmo de antes, mesmo antes de ter assumido o seu mandato passado, sabe que estas coincidências acontecem, em especial quando temos projetos de tamanha complexidade e importância tramitando em conjunto. Sobre o mérito dos projetos, também não é verdade que não há discussão. Eu farei, estou disposto a fazê-lo, só que não vou tomar o tempo dos demais deputados, porque existem outras comissões, como a de Meio Ambiente, que muitos aqui querem participar do debate. Então, eu vou esperar o final da reunião, a aprovação do avulso, e aí eu vou estar pronto aqui para, na declaração de voto, discutir ponto a ponto dos equívocos que vêm sendo falados sobre a questão das OS, sobre a questão da FUCAM, sobre a questão dos funcionários da civil, do DETRAN, da Polícia Civil, sobre a questão da educação, sobre, o que mais? Pode ir falando aí, porque nós temos respostas para todas elas, todas elas. Não há outra, se não o único objetivo deste projeto, trazer maior e melhor eficiência à gestão do Estado. Simples assim. Muito obrigado, presidente. Para encaminhar... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu só queria dizer ao colega, deputado, líder do governo, Gustavo Valadates, eu não pedi para ser preservada ontem. Vocês não marcaram reunião dez e meia da noite, dez horas, porque era o horário que vocês podiam fazer depois do horário que terminou a reunião, seis horas. Nós conseguimos levar essa reunião até as dezesseis horas ontem. Então, vocês só poderiam marcar a reunião para as dez horas da noite. Não, a reunião foi às dezesseis horas. Às dezesseis. Vocês só poderiam fazer às vinte e duas horas. Vocês não marcaram ontem, para não ficar em decência, de fazer discussão pela madrugada, porque nós já passamos por isso aqui na casa. Foi uma preservação, e aí eu posso concordar com a vossa excelência, da comissão de administração pública, que é uma comissão séria, que é uma comissão que discute todos os assuntos. Aqui não fica parado o requerimento. Aqui não fica parado o projeto de lei. Aqui a condução dos trabalhos respeita a minoria, as minorias, que agora somos duas aqui na casa. Sabe da posição de cada deputado e respeita. A gente consegue fazer os debates. Então, talvez com a preservação da casa e da comissão de administração pública, porque teria sido indecente nós virarmos à madrugada, porque viraríamos à madrugada aqui debatendo reforma administrativa. Depois, colega, deputado, discutir depois de aprovar? Não precisa, não. Nós queremos discutir antes. Nós fizemos, olha só, serão ao todo quatro audiências públicas. Vocês não trazem o conteúdo nas audiências públicas para querer discutir, nos dizer que nós apresentamos equívocos que serão discutidos depois que for aprovado o avulso. Nós queremos, V. Exª sabe, eu não tenho a mesma experiência de parlamento de V. Exª, como diria o deputado Sargento Rodrigues, eu sou uma mera recruta aqui no processo, mas nós sabemos que o trabalho nosso da obstrução aqui, que tem limite, daqui a pouco termina. Eu só tenho dez minutos de fala e eu só estou falando agora porque o presidente dessa comissão é extremamente democrático. Nós sabemos que a nossa obstrução é para trazer condições de negociação e retirar o maior número de problemas da reforma. Por isso, nós precisamos fazê-lo antes, fazer depois de aprovar e dizer que o que a gente apresenta é equívoco, trouxesse o conteúdo no dia das audiências, o governo não se prepara para debater, a base do governo não vem nas audiências e não pega o microfone para debater com a gente quando a gente está debatendo o conteúdo. Depois de votar, não precisa debater, não, já está votado. Obrigada, presidente. Para concluir, deputado. Essa, não, estou falando, esta indecência de marcar a reunião às 10 da noite é uma indecência de praxe aqui dessa casa, porque já aconteceu por várias vezes ao longo desses meus 20 anos aqui, inclusive é regimental e inclusive em gestões onde eu era da oposição, deputada Beatriz, e onde vossa excelência, mesmo não sendo deputado, era como se estivesse na base. Mas, enfim, quando é regimental é legal, quando é regimental é legal. Quando era recruta... É, é quando ela era recruta, como diz o deputado de Sargento. Não é mais, não. Presidente, para encaminhar... Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Presidente, a minha observação que eu faço aqui encaminhando o requerimento de votação nominal, o problema não é nesse aspecto. O deputado Gustavo Aladares lhe assiste razão quando ele fala que a reunião poderia ter sido marcada às 22 horas, 6 horas, após quando o presidente assim determina de distribuir na bolsa. Óbvio, é o regimento. O regimento é o nosso balizador, é a regra que nós podemos trabalhar com ela até no momento de qualquer, eu diria, dúvida, tumulto, discussão mais acalorada. É o regimento que tem que balizar, porque o regimento é uma lei. Mas não é prudente, não é, presidente. Foi por isso que eu fiz o apelo, marque a reunião para as 16 horas, nos dê 24 horas, que é também regimental, um pedido de vista, 24 horas. E eu queria que o deputado Gustavo Aladares pudesse ouvir que me foi dito nos bastidores que há um entendimento com o presidente do Poder Legislativo para que a gente evite a distribuição de avulso e permita o pedido de vistas por 24 horas. Há um entendimento. Isso é um entendimento com o presidente do Poder. E para quê? O que é, presidente? 120 páginas de parecer. Então, para quem não é muito afeito a fazer uma leitura atenta de competência, de estrutura, de atribuições de cada órgão de uma reforma administrativa, aqui, um poderá muda tudo, ao invés de deverá. Eu fiz aqui um alerta de ontem para hoje. A gente não conseguiu ainda esclarecer junto à consultoria da área, a consultoria especializada nossa aqui, porque eu me socorro muito com os nossos professores aqui, mestres e doutores, que são os nossos consultores, porque as posições deles são posições técnicas. Elas não vão nem para a oposição nem para o governo. É uma posição técnica. Mas a gente não conseguiu sequer sentar com a consultoria e falar, olha, o que ficou na SEMAT? O que ficou na FEAM? Restringiu a fiscalização? Melhorou? Porque eu não posso jamais admitir, deputado Roberto Andrade, que nós venhamos a cometer erros ou permitir que tragédias como a de Brumadinho voltem a acontecer com nós aqui legislando a toque de caixa. Então, nós não podemos, porque nós estamos aqui preocupados com carreiras de servidores, com competência de servidores. Esse assunto aqui é um assunto que a gente está preocupado com isso. Onde cada servidor está ficando? Quais são as atribuições que alteraram? Mas aí você distribui um parecer. às 4h30, 16h30, de 120 páginas. Eu mesmo tenho uma comissão para abrir agora, da qual eu sou presidente, que eu não vou poder abrir às 9h45, porque eu não posso arredar daqui, eu sou membro efetivo, como é que eu vou abrir a comissão de segurança pública às 9h45? Então, quando eu fiz o apelo ontem, o presidente me relatou, é para que a gente tivesse um tempo mínimo de 24h para poder tirar aqui, porque com duas horas, três horas concentrado, você ainda consegue ler. Mas tem que estar concentrado, você não pode estar no gabinete com ligações, com outros afazeres e com outras atribuições. Então, eu não tenho problema de respeitar o regimento interno, até porque eu sou regimentalista. O presidente poderia marcar? Poderia. Mas eu vou invocar aqui, presidente, uma diretriz do presidente da Assembleia, mais conhecida como Tadeu Leite Martins, de consenso. Evitem ao máximo distribuir avulso para que dê oportunidade. Não é dê oportunidade para a oposição, não. Eu não estou na oposição, eu estou na base de governo. Dê oportunidade para o conjunto de deputados poder ler o parecer. Como é que você vai discutir uma matéria com 120 páginas? Apareceram os irresponsáveis criminosos lá do Copan. Foi nesse plenarinho aqui mesmo, um engenheiro aqui de cabeça branca sentada aqui na CPI de Brumadinho quando eu perguntei para ele. Não, eu votei por orientação da Supran, mas o senhor votou isso aqui, o senhor liberou e ajudou essa carnificina com 272 pessoas mortas? Não é isso. Então, ser deputado da base de governo não é dizer amém em tudo, não. Não. porque muitas vezes você pode estar legislando aqui ajudando a matar alguém de forma indireta. Se eu não reforço os mecanismos de fiscalização, as formas de licença ambientais de mineradoras com essas barragens, o que acontece na prática depois? Depois que estoura. Ah, mas eu podia ter exigido. Ah, você podia, mas na hora que você foi legislar, você foi omisso. Na hora que você poderia legislar, você correu a toque de caixa porque o governo falou, aprova, não. E ainda tem um detalhe, ainda tem a dificuldade para se abrir a CPI. Ainda tem a dificuldade. Essa de Brumadinho, acho que a gravidade era tamanha que nós conseguimos, talvez seja a única CPI aqui que 74 deputados têm assinado. Eu desconheço outro, pela tamanha gravidade, mas mesmo assim, o presidente não é pra se assinar, mas dois deputados não assinaram. Ah, por que não assinaram? Porque era financiado. Por quem? Pelas mineradoras. Então, o apelo que eu faço, presidente, não deu. Não deu para fazer uma leitura chamar assessoria de processo. Eu já tinha falado assim, olha, você viu esse dispositivo, esse artigo, esse parágrafo, esse inciso? Será que realmente não ficou mal redigido? Ontem eu dei o exemplo. O próprio deputado Gustavo Aladares, o presidente já entendeu. Falei, olha, estão mexendo aqui em áreas de competência da Polícia Civil, porque vocês vão fazer, vão, eu ia utilizar até uma palavra inadequada, mas vão fazer uma alteração que daqui a pouco manda outro projeto. Não, 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 erramos. Então, não erra agora. Você não retira a competência de policial civil de investigar crimes de trânsito. Você não retira o acesso aos dados, às informações, porque polícia são eles, não é servidor da CEPLAG. Eu falei isso aqui ontem, porque depois está lá o deputado ligando para o delegado, pelo amor de Deus, doutor, apura esse crime aí, apura de que jeito? Vocês retiraram a competência da gente e acesso à informação para órgão policial é tudo na atividade policial. Aí, enquanto você não dá uns gritos aqui no microfone, o técnico frio lá da CEPLAG não entende. Isso que o deputado está falando, tem alguma coisa a ver? Aí vai ver lá. Tem mesmo. Se não colocar isso aqui, porque como é que a administração pública é? Não deixa lá que ficou entendido, não. Ficou entendido? Não, não serve. Na administração pública não vale essa regra. É princípio que tem muito mais força de lei, os princípios da Constituição têm mais força de lei do que a letra da lei. Não dá para ficar entendido. Escreva que o princípio da administração, puxa, legalidade. e quando a administração pública é legalidade estrita. Ou pode fazer ou não pode fazer. Então, se não colocar lá que a Polícia Civil tem que ter acesso irrestrito ao banco de dados, vai um servidor da CEPLAG lá que não conhece bolufas nenhuma de investigação policial. Não posso autorizar o acesso ao banco de dados. Por que eu estou dando esse exemplo prático? É para dizer que não adianta correr com a matéria e se tivesse dado para a gente às 24 horas, a gente chegava aqui com outras posições ou até convencido também do contrário. Não, porque eu conversei com a consultoria da casa, eu conversei com o assessor e tal. Agora, cada um de nós aqui conhecemos determinadas áreas. eu não posso dar palpite lá em área de fundação da saúde, porque eu sei que tem outros companheiros que conhecem muito mais. Eu não vou dar palpite em área de medicina de coisa de mérito. Eu não conheço. Agora, na estrutura da administração pública, a gente aprendeu alguma coisa. Depois de 24 anos de mandato, a gente aprendeu alguma coisa. o que a gente está pedindo é não acelere, ouça, ouça os deputados e deputadas. Eu não estou falando aqui se é de oposição ou não, ouça, porque a gente está fazendo uma leitura e está vendo. Tem coisa errada no projeto, tem coisa que precisa ser corrigida. Carreira de servidor é algo muito sério. Não dá para você julgar o servidor para um lado e para o outro achando que é boneco e não é, não é coisa. Servidor não pode ser coisificado. Servidor passou em concurso público. Servidor tem que ser respeitado. Servidor é trabalhador e é ele que executa a política pública. Ah, o secretário fulano de tal, secretário fulano de tal não executa. Quem executa está na ponta da linha. E eu não estou aqui falando de qual área de serviço público. eu estou falando de qualquer área, porque qualquer área é importante. Conclua, deputado. Então, presidente, faço o apelo novamente. Vossa Excelência tem competência regimental para prorrogar a reunião por mais seis horas e nos dá um plus aí. Em vez de nove, põe as quinze. Nos ajude. Aí, deputado Roberto Andrade, fala assim, o sargento senhor da base de governo, ajuda a gente. Eu ajudo. Eu estou falando que é para ajudar. Eu não estou atacando o governo. Mas ajudar nem sempre é dizer sim em tudo, porque eu estou vendo que está errado. tecnicamente, se o governo estiver errado, jamais defenderia o governo. Jamais. Porque eu estou enxergando, eu estou lendo. Então, presidente, faço um apelo à Vossa Excelência. Nos ajude, remarque, amplie por mais seis horas a comissão, chama no pé de ata, chama à tarde, às quinze horas, nos dê um prazo. Olha aí, não vou abrir a comissão de segurança. Eu tenho que largar lá para vir aqui, porque aqui a reforma é tudo, não é específico, porque aqui tem questões da área de segurança que se eu não conseguir corrigir aqui, vai me dar problema lá na comissão, que é esse acesso a banco de dados. Um deles, carreira dos servidores administrativos, está aqui o representante do Cia Paul. Carreiras, eu não posso me dizer assim, vai para um lado, vai para o outro. Depois que faz isso, para tentar mudar depois, é uma guerra. Eu conheço o parlamento, eu sei como é que funciona isso, o governo não cede fácil, para mudar, você tem que gritar muito no ouvido, tem que fazer muita cobrança para falar, vocês erraram. Poxa, aí eu vou ter que ficar gritando o tempo todo, vocês erraram, 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 enquanto eu podia corrigir o erro aqui. Por isso, presidente, faço o apelo para que Vossa Excelência chame no pé da ata às quinze horas e nos dê pelo menos umas duas horinhas em paz, para poder sentar com os nossos consultores, fazer, tirar as dúvidas, os questionamentos, para que a gente possa votar tranquilo a matéria. para encaminhar, concedo a palavra ao deputado professor Cleide. Deputado Sérgio Rodrigues, essa sessão vai ser longa, assim que passar essa fase dos requerimentos, nós vamos entrar na fase de discussão, quando chegar na fase de votação, nós vamos ter que fazer leitura aqui de mais de 140 emendas, deve demorar duas a três horas só leitura das emendas, então vai ter tempo de vocês abrirem comissão, receber os convidados, enquanto a gente faz a leitura das emendas. Tem vossa excelência a palavra, deputado professor Cleide. Bom dia, presidente, bom dia, deputado Roberto Andrade, deputado Sérgio Rodrigues, deputado Adriano Alvarenga, deputado Leleco Pimentel, deputado grego da Fundação, bom dia a todos os nossos consultores, pessoal da TV Assembleia, mas um bom dia especial a todos os servidores e servidoras que representam cada qual a sua respectiva categoria, e aqui preocupados e angustiados com uma reforma que precisaria ser melhor discutida. A vocês, mais uma vez, a minha reverência e meu muito obrigado por se fazerem presentes aqui na Assembleia mais uma vez. Deus abençoe a vida e a família de vocês. Presidente, eu queria reforçar o pedido do deputado Sérgio Rodrigues. Como eu disse ontem, exaustivamente continuarei repetindo, não se trata aqui de um debate meramente político, se trata de uma questão técnica. E quando a deputada Beatriz Serqueira, que é presidente da Comissão de Educação, tem que se retirar para abrir uma reunião que é importante, porque vai haver uma discussão, já está se iniciando uma discussão dos impactos dessa reforma na educação, quando o deputado Sargento Rodrigues, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, não tem o tempo hábil para discutir na sua comissão os impactos dessa reforma sobre a segurança, quando eu, deputado professor Cleit, membro efetivo dessa comissão, e a pedido, inclusive, do meu partido, em âmbito nacional, que olhou para Minas Gerais e para essa reforma administrativa e percebeu que existe um projeto a lá Ricardo Salles de passar a boiada aqui em relação às questões ambientais para que eu estivesse na Comissão de Meio Ambiente, o que nós concluímos é que não há razoabilidade em manter essa reunião nesse horário. Ao mesmo tempo, presidente, e eu gostaria que a liderança do governo estivesse aqui para me ouvir, o que eu sinto nesse momento é desrespeito em relação à minha atuação parlamentar e vou dizer por quê. Em 1824, o Brasil assinou um tratado de reconhecimento de independência com a Inglaterra. foi o terceiro país a reconhecer a nossa independência. Primeiro, Estados Unidos, depois Portugal e o terceiro país foi a Inglaterra. Mas havia naquele tratado de reconhecimento da independência, deputada Beatriz Cerqueira. Uma exigência. O Brasil deveria se comprometer a pôr fim ao tráfico de escravos até 1830. 1830, Dom Pedro I assina lá uma lei que ficou conhecida como Lei para Inglês V, que é onde surgiu o famoso termo Lei para Inglês V. Sabe qual é o sentimento, deputada Beatriz Cerqueira? Porque o que nós fizemos na semana passada, ao sentar com o governo, nos reunimos com os técnicos, ao darmos uma série de sugestões, ao destrincharmos os diversos artigos dessa reforma administrativa e pontuar para eles que havia ali incongruências jurídicas, o estabelecimento de algumas regras inconstitucionais, impactos que poderiam acarretar problemas até para o próprio governo e a promessa de que nós seríamos ouvidos, o sentimento é de que isso foi para Inglês V. O sentimento é de que tudo o que foi feito foi um teatro. aí eu faço o seguinte questionamento, presidente, nós estamos nesse exato momento com 117 emendas, 117 emendas, as mesmas, elas não serão lidas? As mesmas não serão analisadas? O governo não terá ali a humildade de olhar para cada emenda de cada deputado, servidores, servidoras, 116 emendas, 120 páginas de um parecer de um relatório, e aí a gente encerra uma reunião no final da tarde de ontem, e eu viria aqui também se fosse necessário às 22h30, às 2h da manhã, às 4h da manhã, mas, deputado Leleco Pimentel, isso não é razoável. Estamos sendo tolhidos na nossa capacidade de debate e no nosso direito, na nossa prerrogativa parlamentar de analisarmos com calma, com tranquilidade, juntamente com a nossa consultoria, com a assessoria legislativa, com a consultoria da casa, como disse o deputado Sargento Rodrigues, para nos debruçarmos sobre um tema que não é um tema qualquer. Nós estamos falando da implosão da CEDES, deputado Adriano. Estão acabando com uma área que é extremamente cara, em um estado de bolsões de pobreza e de miséria. Estão fazendo uma reforma administrativa que transfere a segurança alimentar para a Secretaria da Agricultura. Eu pergunto aqui como é que fica a questão do combate à fome e à miséria após uma reforma como essa. Estão promovendo aqui uma criminalização no estado de Minas do usuário do dependente químico ao implodir um serviço que é histórico, que é a SUPODE, estão aqui copiando contra o C, contra o V da estrutura ambiental de Santa Catarina, com todo respeito à Santa Catarina, que nunca foi modelo para um estado como o estado de Minas Gerais. Ou me corrija, deputada Beatriz Serqueira, penso que diferente de Santa Catarina nós não temos litoral. Acho que não. Acho que nove barragens de Santa Catarina, se a gente analisar, só hoje, hoje, nós temos 43 barragens que o Ministério Público sugeriu o chamado descomissionamento, parte dessas no grau 3 de risco. E aí, nós trazemos aqui uma reforma no meio ambiente, fazendo contra o C, contra o V de Santa Catarina. Não vou nem falar da questão da saúde. Sabe por que eu não vou falar da questão da saúde? Porque tinha que ter uma audiência pública para discutir os impactos na saúde. Quando a gente olha para essa questão das OS, das OSCIPs, nós ficamos aqui altamente temerosos daquilo que pode vir a acontecer, mas o discurso. Vamos fazer experiência. Foi aquele discurso que nós ouvimos em relação ao projeto SOMAR. Não, deputado professor Cleito, não, deputada Beatriz Serqueira, são só cinco escolas. O projeto de início era cinco, aí depois eles reduziram para três. São só cinco, três escolas para a gente testar. Vamos testar o negócio do voucher aqui na habitação. vamos fazer experiência em relação à questão da entrega do sócio educativo para as OSCIPs. Ou seja, vamos fazer experiências com pessoas. Vamos fazer experiências com vidas. Não se negocia vida e não se discute uma reforma com tamanho impacto sobre o serviço público, sobre a vida do servidor, numa celeridade como essa. Repito, não é razoável. E vou dizer, presidente, nós aqui vamos utilizar o nosso tempo regimental para discutirmos e apresentarmos todas as emendas possíveis e necessárias. Eu fiz 37, deputado Beatriz Siqueira passou de 40. A pergunta que eu deixo aqui para a liderança do governo, nós fizemos essas emendas, elas não serão analisadas? Simplesmente nós seremos ignorados? E aqui eu quero dizer, deputado Roberto Andrade, que quando nós fazemos uma emenda, quando nós fazemos uma proposição, não é fazer oposição pela oposição, é alertar, olha, isso não está legal, vocês vão ter que voltar atrás, como foi feito, por exemplo, o projeto Mãos Dadas, que eu, enquanto membro da Comissão de Educação, presidido pela deputada Beatriz Siqueira, participamos de n's e n's e n's audiências públicas em câmaras de vereadores pelo interior do Estado e avisamos, não vai dar certo, os prefeitos vão se dar mal e nós estamos avisando, mais uma vez, essa reforma administrativa vai trazer desgaste, vai trazer problema e o detalhe mais importante, quando se fala em reforma, você tem que ter pelo menos uma construção delineada, objetiva, de porquê, onde nós queremos chegar. O deputado Gustavo Valadares, que não está aqui, ele disse o seguinte, a reforma administrativa é para dinamizar, diminuir a burocracia do Estado. onde está isso? Cadê a prova científica disso? A gente tem que parar de lidar com machismos aqui, cadê a prova científica? Cadê o estudo de impacto financeiro e econômico? Não há impacto financeiro e econômico. O governo chegou à conclusão que vai economizar cinquenta e poucos reais. Então, vem cá. Presidente, mais uma vez, fica aqui o pedido. Permita-nos acompanhar as outras comissões. Presidente, permita-nos acompanhar as outras comissões, presidente. Permita-nos discutir a educação desse Estado, o meio ambiente desse Estado. Permita-nos, presidente, olhar para esse seu parecer, que é sempre muito bem feito, para que a gente tenha um tempo hábil de ler 120 páginas. esse é o meu pedido aqui, presidente. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento que requer seja votação nominal para retirada de pauta do PL 358. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. requerimento foi rejeitado. Requerimento sobre a mesa de autoria também da deputada Beatriz Sequeira. Deputada que subscreve e requer a vossa excelência dos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo por meio do agimento interno, seja retirada de pauta o projeto de lei 358, de 2003, do governador Romeu Zema Neto. Para encaminhar, conceda ao autor do requerimento a deputada Beatriz Sequeira. Tem vossa excelência a palavra. Obrigada, presidente. Vou ter a votação nominal. Bem, a primeira votação que aconteceu foi um pedido nosso para que essa votação fosse nominal. Deputado a deputada tivesse que se manifestar. Agora, vem a votação para retirar esse projeto de lei 358 da pauta de votação. Me permitam, então, esclarecer, eu tenho 10 minutos para falar, me permitam esclarecer por que nós somos contra as alterações que o governo está propondo em relação às OS. O governo ontem disse, olha, tem dois objetivos das OS estarem aqui na reforma. O primeiro é para regulamentar a questão da cessão de servidor para OS. O segundo é para, de acordo com o governo, o primeiro é regulamentar, o segundo é para fazer uma isonomia com a legislação federal. Essa legislação federal sempre leva à culpa. Na cultura, nós ouvimos isso também, que as alterações relativas à supressão da superintendência relacionada a museu, biblioteca pública, era para cumprir uma normatização federal. As leis federais estão sempre culpadas pelo que o governo Zema quer fazer no âmbito do Estado. Eu só não sei como que ainda não tem um projeto de lei dessa tal isonomia do reajuste de 14,95 do piso salarial profissional nacional. Aí não tem isonomia. Aí a portaria interministerial, Ministério da Educação, Ministério da Economia, aí não tem isonomia. Essa isonomia o governo não quer trazer para a Assembleia Legislativa. contradições da política e de um governo, de um partido que disse que essas contradições não seriam feitas por ele. Mas vamos lá, vamos entender de fato o que o governo está propondo nas OES. Eu vou tentar ser bem didática para toda a população que acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa compreender. Olha só, o atual texto da lei 23.081, que é a lei das OES, que é onde o governo está alterando. Eu vou passar ponto a ponto com os tempos que eu tiver aqui enquanto parlamentar para explicar aquilo que o governo... Gente, vocês não querem ouvir meu argumento? Tudo bem, mas eu respeito não querer... Eu respeito não querer me ouvir, mas é só me dê condições de continuar falando, por favor. Então, a gente termina... a gente termina o dia sem voz, o que é uma característica de professoras mesmo, mas eu queria muito terminar o dia com voz. Sabe-se lá qual é a luta que eu tenho que fazer amanhã? Nunca se sabe. Aliás, amanhã, eu sei a luta, amanhã é uma quinta-feira, amanhã é a luta contra a privatização do Parque das Águas de Caxambu, porque até o Parque das Águas de Caxambu está na rota da privatização do governo Zema. Então, eu preciso ter voz para amanhã, pelo menos. mas, vejam, eu estou aqui com um paralelo que eu vou tentar fazer aqui de forma bem didática, até para que os colegas, ao votarem, compreendam o que eles estão votando, eles saibam o conteúdo do que está sendo votado, compreendam na nossa perspectiva do que está sendo votado. primeira alteração que o governo propõe é no artigo 6º da lei das OS sobre requisitos para que a pessoa jurídica esteja apta para se qualificar como OSCIP. Aqui começa a flexibilização. Então, o primeiro problema das OS, aí depois, quando aparece escândalo, aparece Caixa 2, aparece esquema de OS fazendo financiamento eleitoral de candidatos em campanha, aí a gente se assusta. Nossa! Aí alguém vai pedir para a gente assinar uma CPI aqui na Assembleia. Eu vou assinar CPI nenhuma sobre isso. Assinei a CPI do Minas Arena aqui do professor Cleiton, porque o que o Minas Arena está fazendo é o que nós estamos tentando evitar que a privatização do metrô faça. Então, essa eu assinei. Mas, depois, vim com CPI para tentar lacrar, para dizer que se importa com dinheiro público. A hora de se importar, com dinheiro público, é aqui, na Comissão de Administração Pública. Nós estamos alertando. O governo Zema, ao colocar tantas alterações sobre OS, estará abrindo a porteira para a farra do dinheiro público em OS. Depois, não vem deputado que votar a favor dessa reforma e tudo que tem na OS dizer que é a favor de concurso público, ficar tirando fotinha com a turma da polícia penal que está lutando por concurso, pela nomeação. Adianta tirar fotinha com vocês e votar a favor da reforma? Não. Porque a reforma, com toda essa ampliação de OS, é para substituir vocês, concursados. É para substituir concursado, concurso público na área da educação. É para substituir vocês, os concursados na área da saúde. É para substituir concursado na área do IPSENG. o pessoal do SIS e IPSENG esteve na audiência e fez esse alerta do grande esquema de entrega, porque o governo em 2020 tentou acabar com o IPSENG. Nossa resistência aqui na casa, a mobilização de servidores, os sindicatos, notadamente do SIS e IPSENG, tudo isso impediu que o fim do IPSENG fosse decretado em 2020. Nós fizemos obstrução e nós conseguimos chegar a um termo na negociação depois da obstrução de retirar o fim do IPSENG da reforma da Previdência à época. Aí agora vai fazer hashtag Somos Todos IPSENG e votar a favor da reforma? Precisa não, gente. Vota pela reforma. Assumam, porque acho que isso é uma pauta importante. A diferença entre o videozinho de 30 segundos para lacrar na sua bolhezinha de rede social e a Assembleia Legislativa está porque aqui nós queremos debater conteúdo e o voto tem consequência. Cada voto que nós temos nessa casa nós respondemos por ele, respondemos pelo seu conteúdo, seja bom, seja ruim na perspectiva das pessoas que nos questionam, o voto tem conteúdo. Então, votar a favor desse parecer sem retirar as OSs é você votar pelas OSs entrando no IPSENG, para você votar pelas OSs entrando na segurança pública, é você votar pelas OSs entrando na escola. Vamos fazer experiência, coloca seu filho na escola administrada por uma OSs. Esse foi o desafio que eu fiz no plenário, no debate com o deputado Gustavo Valadares, onde ele nos pedia vamos fazer uma experiência, faz experiência com você, faz experiência com a sua família. O que é experiência? Eu não falei isso com ele, estou falando isso aqui. Por que você faz experiência com a família do outro? Por que a OSs é bom na escola para o outro? A OSs não é bom na escola para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, sabe-se lá, quais são os membros infantis da sua família, as crianças da sua família? Porque na OS, na OSs, tem assédio contra crianças, nas escolas de OSs, tem um grande esquema de assédio contra todo mundo, por isso que as denúncias custam a chegar. Para mim, elas chegam, eu as li ontem, não sei quem prestou atenção, mas eu li, e posso continuar fazendo a leitura aqui, de cada denúncia. Na OS, deputado Cristiano, bom dia para a vossa excelência, na OS, eles arrombam, eles arrombam o armário de professora. Para que está arrombando o armário de professora em escola administrada por OS? Para que na OS o professor escuta o tempo inteiro que pode ser demitido a qualquer momento? Que relações de trabalho são essas? Vocês já ouviram falar de manifestação de estudante contra assédio que eles sofrem dentro da OS? Ou o videozinho de 30 segundos para lacrar só serve para atacar a escola pública? A escola pública com professores, com cursados, mas nas OS os problemas acontecem. Ao invés de nós tratarmos os problemas, a gente está ampliando a farra do dinheiro público. O governo, é isso que me espanta. O colega falou que quer debater, que vai ficar aqui na declaração de voto para debater o conteúdo. Eu queria debater antes, eu queria que algum colega que vai votar a favor desse parecer nos explicasse por que o governo está retirando do texto da lei a prerrogativa do Tribunal de Contas do Estado de fiscalizar o dinheiro da OS. O dinheiro é público. Em 2021, o governo Zema usou dinheiro do Fundeb, cinco milhões de reais, para iniciar a execução dos contratos das primeiras três escolas que hoje são administradas por OS. O governo não conversa conteúdo com a gente. O governo ontem, quantas vezes V. Exª deu a palavra para o governo? Você observa que o governo seleciona as perguntas que ele quer nos responder. Até agora, a gente não sabe por que ele está tirando o Tribunal de Contas do Estado. Ah, mas, deputada, mas essa prerrogativa é constitucional, então, não importa onde esteja. Se não importa, para que está tirando? Entende? Então, para que está tirando? Para que está mexendo? Ah, nós queremos colocar servidores com todos os direitos, direitos que são negados, mas que é garantir todos os direitos na OS. Gente, nós estamos com metade da rede estadual com vínculo precário, com contratos temporários, porque o governo Zema não avança em nomeação de concurso. Perguntar para o deputado Sargento Rodrigues, ele vai me dizer qual é o déficit de servidores efetivos em todas as áreas da segurança pública. Pessoal da rede FEMIG, há quanto tempo não tem um concurso em nomeação de concurso? Aí o governo vem com uma cara lavada dizendo que não é porque a gente quer regulamentar a sessão de servidor PRO-S. O governo não tem servidores efetivos para dar conta do seu trabalho, os servidores estão adoecendo. Está ali a tieta do SISIP-SENG, há quanto tempo vocês estão com um quadro deficitário de pessoal, porque o governo não faz nomeação de concurso, porque o governo não faz novos concursos. É uma novela para esse concurso da educação sair, aquela novela de longa duração. As alterações da OS vieram rápido, mas o edital de nomeação de concurso é uma demora. Então, estou explicando, espero ter sido didática nos meus dez minutinhos, de modo que as pessoas entendam por que a gente é contra a OS nessa reforma administrativa. Mas vocês são muito radicais, vocês são contra tudo. Não é verdade? Não é verdade? O governo tem o direito de fazer a sua reforma administrativa, organizar suas carreiras, suas carreiras, não, os cargos, as gratificações, as secretarias que melhor atendem à visão de mundo do governo. Isso é plenamente legítimo. O que nós estamos questionando é essa posição de acrescentar outras coisas que não são de reorganização administrativa nesta reforma. Então, todos nós estamos avisados. No próximo direito que eu tiver de fala, são sempre de dez minutos, eu vou fazer a leitura das denúncias que eu recebi aqui de como são as OS hoje na educação. Para vocês terem noção da realidade e que a Secretaria de Estado e Educação, que deveria nos apresentar um balanço sobre a execução dessa OS lá de Feira de Santana com um monte. Eu fui no plenário na legislatura passada, vários colegas estão aqui. Vocês se lembram a quantidade de problemas de execução de dinheiro público que essa OS tem? É a OS que está aqui. E nós tiramos do texto da lei a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado. Lá na Bahia, o Tribunal de Contas identificou uma série de irregularidades dessa OS que hoje opera aqui em Minas Gerais. Vamos pesquisar a quantidade de ações na Justiça do Trabalho. Os caras vieram para cá e começaram um ano sem pagar salário. Os professores contratados pela OS começaram antes em receber salário. E nós queremos ampliar a farra do dinheiro público ampliando as OS aqui no Estado. Por isso, eu vou votar pela retirada desse projeto de lei da pauta de hoje. Obrigada, presidente. Para encaminhar, concedo a palavra ao deputado professor Cleito. Tenho vossa excelência a palavra. Uma hora, presidente, que eu tenho pelo tempo... Vossa excelência tem dez minutos, com a minha paciência, pode chegar até a onze. Está bom, então. Então, vou usar os onze minutos, presidente. Mas é porque são tantas perguntas ainda não respondidas acerca dessa reforma que eu quero voltar nas mesmas aqui. Daquilo que, para mim, impacta diretamente determinadas instâncias governamentais. A primeira pergunta, presidente, por que o fim da mesa de diálogo prevista na Secretaria da Casa Civil e simplesmente a mesma está sendo implodida conquista histórica dentro dessa casa? inclusive importante até mesmo para a própria segurança pública. Recebi várias mensagens ontem, presidente, de que essa mesa de diálogo teve um papel fundamental e essencial até mesmo na segurança daqueles que são servidores da segurança pública em vários momentos de tensão, seja na área rural, na área urbana. segunda pergunta não respondida depois, inclusive, de duas audiências públicas feitas na Comissão de Cultura. Por que acabar com a superintendência de bibliotecas, dos museus e do Arquivo Público Mineiro? Como bem disse a deputada Beatriz Serqueira, a gente avisa aquilo que nós vislumbramos lá na frente. Eu não sei quem aqui desse espaço, seja de deputado, de deputada, de servidores, da consultoria, visitou recentemente o nosso Arquivo Público. E repito o que eu disse no dia de ontem, nosso Arquivo Público está jogado ao léu. Não fosse os servidores que lá se encontram, que amam aquele espaço, uma tragédia já teria acontecido. Eu olho para o Arquivo Público, eu repito, eu vejo uma Biblioteca Nacional na nossa frente. Aquilo ali, a qualquer momento, pode ser incendiado. E aí você tira o Arquivo Público de uma superintendência e aí fica esse questionamento. Aí a gente escuta na Comissão da Cultura sobre a questão dos museus, a gente precisa modernizar, modernizar museu. É claro que modernizar a maneira de cuidar do patrimônio, a maneira de cuidar do arquivo, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está previsto no texto. Não é isso que se encontra na proposta dessa reforma. Outra pergunta não respondida, por que retirar a Rede Minas e a Rádio em Confidência da Secretaria de Cultura e Turismo e transferir para a SECOM? Outra pergunta não respondida, por que retirar da CEDESI a responsabilidade pela questão da política de alimentação do Estado? Após, inclusive, nós temos a retomada em âmbito federal da política ligada a essa questão de combate à fome, da política da qualidade de abastecimento da alimentação. Repito, o agro, a agricultura familiar tem um papel fundamental, essencial aqui em relação à questão da produção de alimentos, mas não cabe à SEAGRO a questão de distribuição dos mesmos. A ideia da SEAGRO é na produção. Por que isso? Outra pergunta, e aqui eu me dirijo inclusive aos servidores da segurança pública. Parece que dentro dessa reforma vocês não têm o que fazer, porque estão implodindo a SUPOD a uma Secretaria Especial de Combate às Drogas e eu vou repetir aqui, quero fazer memória a uma das grandes personalidades políticas que passaram por essa casa, inclusive durante muito tempo, membro do partido da qual pertenceu o líder do governo do deputado Gustavo Valadares do PSDB, deputado Elias Murad, que é um exemplo na questão da criação de uma política de combate ao uso de drogas no Brasil, fundador da Abraço, fundador de várias clínicas terapêuticas, deputado Coronel Sandro, deputado Capureus, que são da Segurança Pública, isso é sério, a implosão da SUPOD que leva a transferência para as vítimas e usuários de droga para ser JUSP, ou seja, usuário de droga que precisa de internação para ressocialização, que precisa passar por uma clínica terapêutica que está sendo tratado como criminoso aqui no Estado. Outro ponto é o porquê que as AFs, as administrações fazendárias, elas estão sendo implodidas e aí a gente sabe qual é o prejuízo disso para o empresário que está lá no interior, para o comerciante que está lá no interior, para o prefeito que está lá no interior. as AFs, elas têm um papel fundamental de democratização, de descentralização do serviço oferecido pelo Estado para os rincões do mesmo. E aí, deputados, que representam o interior, imagina uma AF sendo fechada lá em Viçosa, deputado Roberto Andrade, imagina uma AF sendo fechada lá em Ponte Nova, deputado Adriano, o que eu vou dizer lá em casa? Temos aqui, e o texto não deixa claro, deputado Gustavo Aladales, que das 20 superintendências de saúde, uma vai ser extinta. Qual? É a de Teófilo Ottoni? É a superintendência de Varginha, da minha cidade? É a superintendência de Passos? Nós não sabemos, porque o texto não deixa claro, uma será extinta e nós sabemos o que uma superintendência regional de saúde representa, sobretudo, no que diz respeito à distribuição vacinal, os programas governamentais que passam pela nossa história, no que diz respeito à chegada mais eficiente, mais eficaz de medicamentos para atender as populações lá da zona rural, lá das cidades menores. Outro ponto, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente faz fiscalização por meio das suprãs, que são 13. A proposta altera sistematicamente para o licenciamento para que o mesmo seja feito pela FEAM e a fiscalização pela suprãs. Isso, no passado, não deu certo. Estamos, deputado Cristiano, diante da possibilidade de implosão de um serviço que é essencial, fundamental, da administração pública à existência da suprãs. E eu aqui faço um elogio à Supran do Sul de Minas, com sede em Varginha, que tem tido um papel fundamental na manutenção ali do Parque Nacional da Serra da Mantiqueira, do Parque Nacional da Serra da Canastra, inclusive ouvindo a sociedade civil representada pelos diversos conselhos ambientais, pelos circuitos turísticos que lutam também pela preservação do meio ambiente. E aí, vem aqui também o que o deputado Sargento Rodrigues chamou a atenção, a insegurança que essa medida, através de um dos seus artigos, gera no administrativo da Polícia Civil. O administrativo da Polícia Civil está no momento de tensão, porque ele será diretamente impactado, transferindo a sua condição de quem fez concurso para a Polícia Civil para estar lotado na Secretaria de Planejamento. Deputado Sargento Rodrigues, eu recorri à Vossa Excelência para fazer uma pergunta. pergunta, o que que Vossa Excelência acha dessa transferência do serviço do DETRAN para uma autarquia, ao invés de estar sob o controle da Polícia Civil? Me deu uma aula. Mas nós gostaríamos que a categoria fosse ouvida aqui também em audiência pública na comissão temática a qual esse tema pertence, que é a Comissão de Segurança Pública. Precisamos discutir exaustivamente os impactos da OES no sócio-administrativo, deputado Sargento Rodrigues, na educação, na Comissão de Saúde. O senhor, como presidente da Comissão de Segurança Pública, não teve tempo hábil para fazê-lo. Eu tenho certeza que o administrativo da Polícia Civil procurou a Vossa Excelência, procurou os demais deputados aqui da Segurança Pública para que os mesmos fossem ouvidos na sua pauta, que é uma pauta importante. O que será de nós? Estão hoje perguntando esses servidores. Perderemos a nossa condição de policiais civis? Perderemos a nossa condição que são os direitos adquiridos pela Segurança Pública ao sermos deslocados para uma outra secretaria? São muitas as perguntas, presidente. São muitas as dúvidas. E, infelizmente, os esclarecimentos não estão chegando, porque nós não estamos aqui tendo tempo para discutir com quem será impactado. Infelizmente, nós não estamos fazendo aqui o debate técnico, porque aqui não é um debate político, eu repito, é um debate técnico. Aqui não se trata de direita, esquerda, centro, não, aqui se trata de mudanças na estrutura administrativa do Estado que vão atingir o interior, que vão atingir o serviço público, que vão atingir categorias importantes do serviço público e que, repito, precisam ser exaustivamente debatidos. E aqui, ninguém está se furtando do debate. O único questionamento, presidente, é para que essa pressa toda, para que essa corrigida toda. Conclui, por gentileza. Para concluir, presidente, mais uma vez, meu encaminhamento é sim ao requerimento de retirada desse projeto, para que, repito, a gente possa debatê-lo, discutir e discutir as 116 emendas que nós temos aqui até agora. Em votação, o requerimento que requer seja retirada de pauta do projeto de lei 358-23. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Pela ordem. Pela ordem. Se não manda, as pessoas não votam aqui, não? Você tem que mandar, deputado, tem que mandar, deputado, deputado. Deputado é líder do governo, está orientando a sua bancada. Deus. Eu vivi para ver isso, deputado. Não, a gente faz isso em plenário também, professor Cleiton. Em plenário, por vezes, isso é feito. E vossa excelência passará por isso também, hein? Vou me lembrar disso lá. Eu não voto, mas levantei em solidariedade para provar o que é bom. Pela ordem, presidente. Verificação. Gostaria que vossa excelência nos informasse quem está apto a fazer votação e em que momento as substituições chegaram. Por gentileza. O presidente, não, aí não. O deputado Caporelli não está apto a votar. Vamos repetir. Não, mas aqui, eu queria a verificação de coro. Não foi nos comunicado aqui, nem apareceu lá no painel. Não. Eu já tinha pedido a verificação. Não foi nos comunicados. Acho que tem que ter... Nós vamos repetir a votação. Mas quem está? Quem? Agora. Não, agora não. Aquele momento. Aquele momento. Eu queria saber em um outro momento. O deputado Roberto Andrade chegou agora. Eu, o deputado Gustavo Valadares. Adriano. E o Adriano, o sargento Rodrigues, vossa excelência e o deputado Cleiton. Isso é isso. O resto que levantou, levantou, porque eu estava a fim de levantar. É festa, não é? Solidariedade. Solidariedade ao líder. O resto levantou, vamos repetir a votação. Ele tem que levantar. Ok, obrigada. Então, presidente, só então esclareça quais são aqueles que precisam... Deputação daria empate. Isso. Quais são os deputados que estão aptos... Empate. Adriano Varenga, Beatriz Serqueira, Grego da Fundação, João Magalhães, professor Cleiton, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues. O deputado grego não está aqui. Eu substituo o deputado grego. O grego vai ser substituído por quem? O deputado Gustavo está na vaga do grego. O grego vai ser substituído por quem? Gustavo já é suplente. É porque eu já sou suplente. Pelo bloco de vossa excelência, vota Adriano, vossa excelência e Adriano Varenga. Adriano Varenga e Gustavo Aladares. Pelo bloco... Pelo seu bloco. Liberdade e Luta, Beatriz Serqueira e professor Cleiton. Isso. Pelo meu bloco, João Magalhães e Roberto Andrade. Roberto Andrade, muito bem. Engraçado, não é? Em votação, requerimento. Roberto, Roberto. As senhoras deputadas, os senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como este encontro. O requerimento foi rejeitado. Projeto de lei... Agora sim, agora sim, presidente, agora sim, agora... Passa-se a primeira fase... Espero não ter que passar por isso. de parecer sobre a posição de apreciação do plenário. Projeto de lei 358-23. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Autor, governador Romeu Zemaneto. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer na forma do substitutivo número 2. Em discussão, a proposição. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja submetida à votação nominal o requerimento para o adiamento de discussão do projeto de lei 358-23 do governador Romeu Zeman, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências. para encaminhar, tem em V. Exª a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Obrigada, presidente. Então, para as pessoas que estão acompanhando os trabalhos aqui da comissão, em que fase nós chegamos? Nós tentamos retirar esse projeto de lei da reforma administrativa da pauta de votação de hoje. Foi a votação que nós acabamos de perder, colegas deputados levantando sem ser membros, sem compor coro, não é mesmo? Sem compor coro de votação, em que, pese que nossos questionamentos, essa questão da reforma, nós a tratamos com muita seriedade, porque as consequências dela na vida de muita gente é real. Então, a gente estudou, a gente não vem aqui ser comandado a levantar ou ficar sentado por ninguém, a gente consegue ter conteúdo para o bom debate aqui. Mas, voltando ao debate agora, agora, o que nós estamos pedindo? Depois que o projeto está na pauta, nós podemos pedir que a discussão dele seja adiada, de modo que ela não aconteça hoje. E nós continuaremos debatendo a importância de não votar hoje esse parecer, de modo que a gente consiga. Eu queria pedir ao rapaz do som que ele pudesse aumentar um pouquinho o meu som para eu não perder a voz. não há chance de eu perder a voz. Ontem à noite, nós nos reunimos, eu já estava bem sem voz. Eu acho que já está. Eu acho que já está. trabalha dessa comissão com muito zelo, com muito respeito, e é por isso que é presidente dessa comissão, comissão de mérito, por tanto tempo. A gente sempre reconduz o deputado João Magalhães aqui com muita certeza no respeito que ele nos dá. Ele falou que pode zerar meu tempo, está bem? Vou começar tudo de novo. Só não vou explicar de novo a parte de que momento nós estamos, porque não precisa, todo mundo já entendeu. Eu dizia que eu faria agora a apresentação, eu vou continuar, apresentando os problemas da OES. Eu dizia que o governo está alterando a lei estadual já a partir do artigo 6º, onde no artigo 6º ele começa a flexibilizar regras para os CIPs atuarem aqui no Estado. Depois, eu estou falando dos artigos da lei, está bem? Então, no projeto de lei, começa lá no artigo 130 e vai até o artigo 170. Depois, ainda no artigo... Eu queria tanto que alguém do governo me respondesse isso, gente. Não precisa ser nem na discussão. Todo mundo que levantou aí, que quer que esse projeto seja votado hoje, por que o governo está retirando do artigo 6º, do inciso 1, letra... Vamos pegar a letrinha? Letra O. Por que o governo está tirando conforme determina o artigo 74 da Constituição do Estado? O texto todo diz o seguinte, artigo 6º, são requisitos específicos para que a pessoa jurídica que se refere ao artigo 5º esteja apta a obter a qualificação como CIP. Aí vem comprovar o registro do seu ato constituído que deverá dispor sobre. Aí vem A, B, C, D, várias letras. A previsão... Letra O. A previsão de prestação de contas de todos os recursos e bens públicos recebidos pela entidade, conforme determina o artigo 74 da Constituição do Estado. Vamos pegar a Constituição do Estado? Constituição do Estado. Esse artigo 74 fala sobre fiscalização e dos controles. Diz respeito à fiscalização como controle externo da Assembleia. Por que o governo está tirando o controle externo do dinheiro da OSCIP? Farrinha geral? Não precisa de controle externo? É sério? Que o governo vai entregar a gestão de hospital para a OSCIP e não quer que haja controle externo? Por que o governo Zema, do Partido Novo, que defende o pagador de imposto, não quer que haja fiscalização do dinheiro do pagador de imposto quando esse dinheiro é jogado para a OSCIP? Alguém pode me responder? Pode ser quem levantou, quem está aqui, mas também não tem o direito de levantar. Por que nós estamos tirando da legislação das OSCIP e da OSCIP o controle externo? O dinheiro público não precisa mais ser fiscalizado? É isso? É isso que nós vamos votar aqui? Quem daqui a pouco vai... Porque daqui a pouco vai inverter. Nós vamos levantar e vocês vão ficar sentados. Quem vai aprovar esse parecer consegue me dizer que tudo bem, pode ter farrinha com dinheiro público, porque nós não queremos que o controle externo esteja previsto na legislação das OSC. Olha só, uma outra coisa interessante, ainda alterando o artigo 6º, deputado, professor Cleiton, sobre as OSC e OSCIP. O artigo atual da lei, letra P, diz a proibição. Proíbe, não é? Você está proibido de ficar sentado. É uma proibição, é um comando. Aí o governo está mudando para o seguinte texto. Adotar práticas de gestão. Não está mais proibido, não é? Então, aquilo que estava lá proibido. Olha só, está proibido o quê? A distribuição de bens ou parcela de seu patrimônio líquido em razão do desligamento, retirado ou falecimento do associado ao membro da entidade. Nós estamos falando de entidades privadas que vão passar a receber cada vez mais dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto, como o governo Zema tenta, diz que defende. Então, essa proibição deixa de existir para adotar práticas de gestão. Por quê? Se alguém puder me responder. Lá no artigo 7º, diz assim, a qualificação como OSCIP terá validade de três anos contados da publicação do ato de qualificação no Diário Oficial dos Poderes do Estado. O governo está alterando três anos para cinco anos. Por que isso é um problema? Porque, quando você tem um tempo menor de qualificação das OSCIP para prestarem serviço ao Estado, você possibilita que, periodicamente, essas OSCIP tenham que demonstrar que continua tudo ok para continuar recebendo o dinheirinho público do pagador de imposto. Por que nós estamos alargando de três anos? A cada três anos ela precisa se qualificar e agora a cada cinco anos. Por que tem que ser mais tempo? Deveria ser menos, de modo que o Estado, que não quer mais cuidar de escola, não quer mais cuidar de hospital, não quer mais cuidar da segurança pública, ao entregar a gestão da prestação de serviços, ele, no mínimo, fiscalize melhor, acompanhe melhor se a OSC virou uma grande lavagem de dinheiro, se a OSC está cumprindo os requisitos para continuar prestando serviço à população. Por isso, é o nosso argumento de que essas alterações servem para flexibilizar mais tempo sem controle dos recursos. Se alguém, por favor, puder me esclarecer, um esclarecimento aqui já seria suficiente. No artigo 9º atual da lei, diz que é permitida a participação de servidor público ou ocupante de função pública na composição do Conselho, da OSCIP, vedada a percepção de remuneração ou subsídio a qualquer natureza. Então, hoje é vedado, proibido, proibido, você não pode ficar sentado, está proibido, você tem que levantar, não é isso? Aí, a alteração é uma alteração que sai da proibição para uma flexibilização, que é assim, os integrantes do Conselho, da OSCIP, não poderão receber, com recursos do termo da parceria, remuneração ou subsídio a qualquer título. O que a gente interpreta sobre isso aqui? Quem compõe o governo pode estar na OSCIP ou na OSCIP, esse artigo é da OSCIP, pode estar na OSCIP, pode fazer toda uma gestão para o governo contratar a sua OSCIP e pode receber, desde que não seja do dinheirinho desta parceria, mas pode ser de outra. percebam como o negócio pode ficar lucrativo para quem está no governo e vai criar suas próprias OSCIPs? Alguém consegue me explicar e dizer que a minha interpretação está errada? A gente tem aí um tempo para o debate, se alguém puder me explicar por que agora vocês querem que quem compõe OSCIP e, porventura, também é vinculado ao serviço público estadual, possa receber dinheiro da OSCIP. não pode receber daquela parceria, mas pode ir de outra, aí faz um cruzamento, recebe dessa aqui que eu recebo dessa lá e está tudo em casa. Não sei se vai ter inscrições depois, cada hora chegam mais colegas parlamentares aqui, quem sabe alguém pode nos explicar. Depois, o artigo 14. Eu imagino que está todo mundo com a lei estadual, porque é o que nós estamos discutindo e daqui a pouco vai ser votada a alteração na reforma administrativa. No artigo 14, atualmente está assim, perderá a qualificação de OSCIP, a entidade que não apresentar requerimento de renovação da qualificação. A desculpa, é um acréscimo, isso aqui continua lá. Descumprirá, atualmente o artigo 14 é assim, descumprirá disposições do termo de parceria. Então, quando você firma o contrato com a OSCIP, as condicionantes já estão todas lá. Termino, presidente. O governo está alterando o artigo 14 para se descumprir as disposições do termo de parceria nos termos de regulamento. Então, percebe, na hora de assinar o contrato, está toda a regrinha lá. Depois que assina, pode ter um regulamento para flexibilizar a regrinha do dinheiro público que está indo para OSCIP e para OS, se algum colega também conseguir me explicar por que o governo está propondo isso e por que vocês vão votar a favor disso, eu ficaria agradecida. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos. A presente sessão está suspensa por três minutos. Vai abrir a FF. do professor Clayton. Tem, vossa excelência, a palavra por até dez minutos. Presidente, renovar aqui o meu bom dia a todos que se encontram. Quando nós começamos aqui essa reunião, não estavam presentes alguns deputados, então, bom dia a todos os deputados, deputadas que aqui se encontram. eu quero continuar essa discussão iniciada pela deputada Beatriz Serqueira, porque talvez esse seja o ponto mais complexo e, ao mesmo tempo, mais danoso dessa reforma administrativa, a menção na mesma da discussão acerca da presença de OS e OSCIPs no serviço público. Eu quero me explicar aqui, presidente, eu sou um ardoroso defensor de organizações sociais da sociedade civil, de OSCIPs em cada espaço da vida pública brasileira, excetuando-se em algumas áreas, como a saúde, como a educação e como a segurança pública. O presidente, eu não estou conseguindo, presidente, nem me ouvir aqui. Solicito silêncio a um orador na tribuna. Presidente, eu fiz uma emenda para retirar toda a menção à OS e OSCIP, presente nesse texto da reforma. E vou explicar aqui por que eu fiz isso. Essa minha emenda, ela estabelece o mínimo de liquidez e certeza para os investimentos das OSCIPs, enquanto os recursos não são utilizados. Por exemplo, estava vendo um contrato, presidente, de OSCIP, que assumiu um papel preponderante e importante num sócio educativo, cuja cota social era de R$ 36,00, e cujos sócios possuem uma série de processos na justiça. Chegou hoje de manhã a denúncia de que essa mesma instituição tem feito assédio moral, tem cometido crimes e mais crimes de racismo, tanto é que oito servidores negros foram demitidos na semana passada. Estou falando aqui de uma denúncia recebida de um sindicato da segurança pública que identificou isso. Então, no texto da reforma, as OS e OSCIPs, elas não são obrigadas a demonstrar que elas possuem uma liquidez para fazer gerenciamento de serviço público. Outro problema, a nossa emenda, ela exige o que a reforma não exige, deputado doutor Wilson Batista, porque na reforma não há a exigência para que o OS e OSCIP assumam, por exemplo, uma escola ou um hospital da rede FEMIG e tenha certidão de NSS. Isso que é da área da saúde, deputado doutor Wilson Batista. Que é o que está previsto na lei federal, quem conhece terceiro setor, chamado Mirosky. Deputada Beatriz Serqueira, deputado João Magalhães, demais deputados, não há a obrigatoriedade no texto da reforma de que essas OS e OSCIP elas demonstrem o mínimo de liquidez financeira e não se exige uma documentação que está posta em lei federal. A nossa emenda também ela exige transparência e controle de gestão do governo. O governo verbaliza, publiciza que é o governo mais transparente do Brasil. Não é o que está posto nesse texto da reforma no que diz respeito à relação com OSCIP e afins. Por exemplo, o governo propõe, isso é grave, isso é, chega a ser delinquente, o governo propõe, deputado Cristiano da Silveira, que contratos firmados com OSCIP não sejam devidamente fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Atenção, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Estamos diante de uma reforma que tira de vossas excelências um poder fiscalizador. A pergunta é, por que tanto medo de controle e transparência nessa relação? Outra coisa, e a emenda que eu propus, e é por isso que eu quero discuti-la tecnicamente, ela propõe a obrigatoriedade da OSCIP, de comprovar que ela mantém regularidade com o FGTS, com o INSS, e durante a gestão de divulgar trimestralmente os resultados da mesma. Assim, nós esperamos com essa emenda que OSs que não precisam nem comprovar se possui FGTS e INSS de funcionários possam ter transparência na gestão de bem público. Eu queria ler aqui um texto acadêmico, um trecho de um texto acadêmico, para dizer que nós não avisamos do que aconteceu com a gestão de OSs na saúde de Goiás. E não precisa ir em Goiás, vai aqui em contagem, vai frutal. Pergunta para quem é patense o que que fizeram com o Hospital São Lucas, lá em Pato de Minas, dos grandes patrimônios do SUS no Estado de Minas. Por que que a população de Pato de Minas fica apreensiva quando se fala em OS no Antônio Dias, que é o hospital regional de lá? Por que que nós temos recebido manifestação de gente de juiz de fora, que nem é a minha região de atuação, mas que sabe que nós temos aqui um sentimento crítico em relação a OSs na rede Femig e na saúde como um todo? Vou ler aqui o texto para os senhores e as senhoras avisando a periculosidade da presença dessa questão no texto da reforma. Com o discurso de que as organizações sociais iriam melhorar e ampliar os atendimentos hospitalares para a população, o governo de Goiás em 2011 à custa do sucateamento do patrimônio público na necessidade de terceirizar os principais hospitais públicos do Estado gerou a maior crise já vivida nos seus hospitais terceirizados que foi anunciada inclusive por professores da Universidade Federal de Goiás atrás. em 2011 quando o governo anunciou a possibilidade de adotar o modelo de gestão por OS na saúde houve um amplo debate acadêmico que realizou na Assembleia de Goiás uma série de audiências públicas o que não está acontecendo aqui e assembleias para alertar a população e os servidores sobre os riscos de se adotar na saúde pública e posteriormente o projeto da educação de uma lógica de mercado ao se entregar os maiores hospitais de Goiás para iniciativa privada que olha o texto que interessante olha o texto deputado Beatriz Serqueira que interessante o texto aqui que debaixo da capa de entidades sem fins lucrativos mudaram a estrutura da saúde celebrando contratos milionários com o Estado de outro que diminuíram os atendimentos selecionando os pacientes para entrar nos hospitais selecionando os pacientes pacientes que custam caro não recebem o atendimento que precisam veja a gravidade doutor Luiz vou repetir aqui o que aconteceu com a saúde de Goiás com gestão por OS pacientes que custam caro não recebem o atendimento que precisam aí nós temos o anúncio da construção de quatro hospitais regionais o acordo da Vale que coloca 117 milhões no Saracubixeque 102 milhões do Eduardo de Menezes e aí de repente depois de tudo isso você simplesmente entrega o hospital público com investimentos que são do Estado direito do Estado para essas entidades que possuem fins lucrativos sim estamos aí só abrindo parênteses estamos com exemplo de inoperância de crime contra o patrimônio público e contra o erário público que essa questão da Minas Arena e é por isso que a gente pediu uma CPI aqui os prejuízos que o Estado possui com a gestão do Mineral passa de um bilhão fecha parênteses veja só isso aqui os montantes destinados às OS para manter os hospitais públicos vou concluir aqui só dois parágrafos presidente os montantes destinados às OS para manter os hospitais públicos ultrapassam um bilhão por ano segundo dados do Departamento de Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e os estudos socioeconômicos do DIEESE de Goiás os gastos com as OS continuam crescendo em 2022 em 2022 o gasto com OS aumentou 300% no caso de uma OS chamada Gerir que foi contratada para gestão do maior hospital de Goiás chamado Hugo o valor global saltou de 94 milhões para 269 milhões nos últimos meses um acréscimo de 185% para concluir presidente além da população que paga o preço quando o governo e as organizações sociais não se entendem os servidores da saúde foram os mais prejudicados obrigado presidente em votação requerimento que requer votação nominal para o requerimento para em votação o requerimento para que seja dá o comando aí que eu levanto em votação o requerimento que requer ser submetido a votação nominal o requerimento para o adiamento e discussão do projeto de lei 358-2023 em votação as senhoras deputadas e senhores deputados que aprovam o requerimento permanece como se encontra o requerimento foi rejeitado solidariedade o requerimento foi aprovado presidente 4 a 3 o senhor não levantou o voto é o de Minerva não, mas não empatou qual o terceiro? nominal quem foi o terceiro voto? em caso de empate repete a votação em votação não teve empate não teve empate 4 a 3 foi 4 a 3 pega a filmagem aí olha ali olha ali quem é o quórum de votação não, não, não vocês vão fazer briga por causa de um requerimento de votação nominal sério isso? requerimento sobre a mesa deputados que subscrevem é que a vossa excelente no termo do artigo 247-20 interno o adiamento da discussão do projeto de lei 358-2023 do governador Romeu Zemaneto para encaminhar conceda a palavra à deputada Beatriz ser queira autora do requerimento obrigada presidente eu vou dar continuidade as alterações que o governo Zeman o governo Zeman está propondo em relação às OS porque eu acho professor Cleiton que esse processo que nós estamos fazendo está sendo muito didático para trazer o conteúdo da reforma uma reforma de 171 artigos população ela não vai ler artigo por artigo comparar com a atual organização administrativa é uma reforma que mexe com várias várias leis vários dispositivos então nosso papel aqui ele é pedagógico nesse aspecto então eu quero continuar explicando o artigo 21 da lei atual o texto atual da lei estadual 23.081 2018 fala que a celebração do termo de parceria com a OSCIP entre a administração pública estadual e a OSCIP será precedida de aí tem o inciso 4 comprovação de regularidade da OSCIP por meio de certidões junto ao INSS FGTS a justiça do trabalho fazenda federal estadual municipal a proposta de texto que o governo Zeman colocou na sua reforma administrativa retira o INSS por que que nós estimularemos as OSCIPs o mesmo vai acontecer no caso das OS por que que nós vamos desestimular OSCIPs e OS que passarão receber dinheiro público a não cumprir suas obrigações com a previdência por que se alguém puder me responder eu até não tem não tem a parte né em encaminhamento mas às vezes o colega pode pedir aí também para encaminhar e só me esclarece por que que o governo Zeman quer retirar quer facilitar a vida das OS descumprindo OSCIPs desculpa descumprindo obrigações previdenciárias aliás esta quando a gente pesquisa as turmas de OSCIPs que já andam aqui por Minas Gerais essa é uma das questões judicializadas não é um dos primeiros pontos que as OS principalmente que é o que eu acompanho mais fazem é descumprir direitos básicos a OS que hoje administra três escolas da região metropolitana de Belo Horizonte começou a sua gestão nessas escolas não pagando o salário nós estamos falando sobre isso a gente está ampliando de forma assustadora condições para OSC e OSCIPs em Minas Gerais que já estão as que já estão aqui não cumprem as suas obrigações mínimas está tudo bem para a gente as OSC começarem a substituir a gestão da secretaria de Estado nas escolas e começar não pagando o salário além disso a gente vai incentivar que elas não cumpram as suas obrigações previdenciárias não podia pelo menos deixar o INSS aqui não pode deixar nada gente percebe como não tem negociação diálogo o governo a base a liderança do governo falou que está à disposição depois que voltar ao parecer não precisa ficar à disposição depois que voltar ao parecer era necessário fazer essas correções antes de votar o parecer lá no artigo 22 parágrafo terceiro fala sobre a administração pública estadual poderá celebrar termos aditivos ao termo de parceria sem nova seleção pública de OSCIP desde que as alterações promovidas não desnaturem o objeto da parceria nos termos do regulamento nos seguintes casos hoje hoje fala sobre que é possível alterações de ações e metas o que o governo quer fazer mudar este texto para reprogramação do objeto é o famoso estelionato contratual você contrata para uma finalidade assina celebra o que é público é para uma finalidade e a legislação se aprovada na assembleia possibilitará que depois de contratado depois de investido o dinheiro público é possível que o governo junto com a OSCIP possam reprogramar o objeto quando aqui o textinho quando identificada a necessidade de revisão da parceria mas quando você vai contratar você vai fazer a parceria você já não sabe para que você precisa dela não é o governo de Minas nos trilhos da eficiência do planejamento porque que depois que você faz os atos públicos você destina dinheiro público a sociedade pode participar desse processo impugnando o edital o Ministério Público pode acompanhar e fiscalizar o Tribunal de Contas pode acompanhar mesmo que o governo não queira porque está tirando aqui a prerrogativa de fiscalização e controle externo aí depois que as coisas são definidas você pode mudar reprogramar o objeto não é isso não gente vamos cadê os professores de português para nos ajudar aqui na interpretação de texto o que é reprogramar o objeto não é fazer diferente daquilo que originalmente foi combinado nós podemos fazer isso com dinheiro público depois que você combina você repactua porque você não teve competência suficiente para planejar a execução daquela prestação de serviço via entidade privada está na farra do dinheiro público só estou avisando só estou avisando que do jeito que a votação está aqui é óbvio que eu vou perder mas só estou avisando só estou avisando e não guardo mágoa de ninguém eu estou perdendo tudo aqui vocês podem ficar com o coração tranquilo aí eu só achei engraçado a turma levantar sem ser quórum dessa reunião mas é isso é isso é isso mas enfim aqui no inciso segundo fala tem uma alteração também o atual inciso segundo não fala sobre o que o governo quer alterar o governo acrescentou a palavra ampliação do objeto você contrata para uma coisa você tem todo o edital você tem todo o processo que a sociedade hoje tem o direito de fiscalizar de impugnar a sociedade pode acompanhar e fiscalizar esse momento que se relaciona aos CIPs e OSs aí depois que o governo contratou firmou parceria você amplia o que você quer que essa OS e OSCIP façam sem passar pelo processo público de edital de possibilidade de questionamento da edital essas mudanças elas vão diminuindo a condição da sociedade acompanhar a prestação de serviço e a utilização do dinheiro público via OSCIP e OSs me parece muito desnecessário como o governo não explica o governo não explica porque dessas mudanças a gente fica prejudicado no debate porque eu trago as discussões mas ninguém quer conversar comigo ou com o professor Cleiton nós estamos trazendo aqui o conteúdo das OSs e das OSCIP depois ainda dá tempo acho que dá dois minutinhos lá no artigo 22 o governo está fazendo uma alteração a partir do parágrafo terceiro que pode rediscutir o contrato quando ele não estiver sendo cumprido a OS ou OSCIP vem para cá começa diz que vai prestar um serviço começa a receber dinheiro público aí ela não dá conta de prestar o serviço o que é que o governo faz então está cancelado você não cumpriu a sua parte não vem cá OSCIP amiga vamos conversar vamos rediscutir esse contrato que a gente assinou a gente não quer que você vá embora a gente quer que você continue recebendo dinheiro público mesmo que você não esteja prestando o serviço para o qual você foi contratado ou tem o termo de parceria vem cá amiga vamos conversar é sério gente a gente fazer isso com dinheiro público está de boa para todos nós fazer isso com dinheiro público só estou alertando que perder eu vou perder e aqui virou uma farra das OSCIPs e das OSCIPs do Brasil inteiro porque antes tinha um critério o termo de parceria está lá no artigo 23 poderá ser celebrado unicamente com a matriz da entidade qualificada como OSCIP ainda que esta possua filial agora pode ser geral precisa ter regra não nós vamos ter a farra das OSCIPs e OSC do país inteiro aqui aqui em Minas Gerais porque eu aprendi isso na CPI da CEMIG o governo Zema ele nem protege as OSCIPs e OSC mineiras como não protege os escritórios mineiros dos 34 contratos que nós investigamos na CPI da CEMIG 29 eram de São Paulo tinha um de Nova Iorque um do Rio de Janeiro e o que sobrou era de Minas Gerais enriquece inclusive os coleguinhas do poder econômico privado de outros estados nem esse sentimento mineiro a gente identifica aqui nas propostas do governo e eu continuo depois presidente que meu tempo já fechou obrigada para encaminhar conceda a palavra ao deputado professor Cleito Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos presidente nesse momento eu vou abrir mão da minha fala pode continuar eu transfiro o meu tempo ao deputado Cristiano não pode não pode regimentalmente quem encaminhe é porque Vossa Excelência não é membro a gente está com toda a paciência mas está muito mutuada em votação requerimento que requer o adiamento e discussão do projeto de lei 3.5.23 a votação será nominal como vota o deputado requerimento de Vossa Excelência que requer o adiamento e discussão como vota o deputado Adriano Varenga não como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim pelo adiamento da discussão da reforma administrativa presidente como vota o doutor Wilson Batista agora já é o Wilson vota sim como vota o deputado professor Clayton voto sim presidente como vota o deputado Roberto Andrade não presidente como vota o deputado o sargento Rodrigues está ausente qual pra cá eu voto não o requerimento foi rejeitado deu empate repete a votação vamos repetir a votação como vota o deputado Adriano Varenga não deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente pelo adiamento da discussão deputado doutor Wilson Batista eu voto sim presidente como vota o deputado professor Clayton voto sim presidente deputado Roberto Andrade não presidente está 3 a 2 presidente vota não e o desempate não requerimento foi rejeitado esse é meu presidente em discussão ou parecer a gente vai discutir agora o parecer não é presidente durante a tramitação da matéria da matéria foram apresentadas cento cento e onze cento e onze cento e vinte e duas emendas vamos ler presidente as emendas eu leio para vossa excelência vossa excelência faz questão da leitura faço presidente desculpa se eu quiser eu leio eu leio um pouco posso contribuir com a leitura também eu também posso só só comer um queijinho aqui questão de ordem questão de ordem presidente é pela ordem é importante esta leitura para que a gente possa acompanhar nós somos muitos deputados que estão com interesse claro e aqui objetivados nos membros que são titulares e também os suplentes então peço a vossa excelência que possa encaminhar com a leitura e desde já já autorizo a consultoria compartilhar com todos os deputados por meio eletrônico as emendas obrigado emenda número um emenda da deputada Maria Clara Marra do PSDB emenda de número um acrescente-se onde convier artigo constituem prioridades da assessoria de política dos direitos das mulheres que trata o artigo 25 inciso 1 desta lei 1 interiorizar e ampliar os centros de referência de atendimento a mulheres para atendimento multidisciplinar político jurídico social para mulheres em situação de violência doméstica bem como ampliação dos serviços das redes de atendimento integral 2 ampliar e fortalecer as unidades móveis de atendimento às mulheres do campo em situação de violência com atendimento multidisciplinar 3 viabilizar consórcios e parcerias para compartilhamento das unidades móveis de atendimento entre os municípios 3 promover capacitação dos profissionais locais para atendimento adequado das mulheres de acordo com as políticas públicas de saúde ensino, assistência bem como enfrentamento da violência 4 instituir as casas abrigos para acolher as mulheres em situação de violência doméstica a iniciar pelos municípios com mais de 80 mil habitantes e progressivamente nos demais municípios 5 articular junto ao governo a ampliação do efetivo das polícias militares para atendimento da mulher em situação de violência no interior do estado de Minas 6 primar pela ampliação das delegacias especializadas de atendimento a mulher em situação de violência no interior do estado de Minas Gerais proposta de emenda ao projeto de lei 358 de número 2 de autoria do deputado Sargento Rodrigues desse a seguinte redação ao caput do artigo 89 artigo 89 os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras policiais civis a que se refere o artigo 76 da lei complementar 129 de 8 de novembro de 2013 bem como os ocupantes dos cargos previstos nos incisos 4, 5 e 6 do artigo 1º da lei 15.301 de 10 de agosto de 2004 em exercício na data da publicação desta lei no DETRAN e nas CIRETRANS deverão permanecer no desempenho das atividades relacionadas às competências absorvidas pela CEPLAG no âmbito da coordenadoria estadual de gestão de trânsito visando assegurar a continuidade da prestação de serviço de trânsito conforme condições e prazos definidos em regulamento proposta de emenda número 4 também do deputado sargento Rodrigues servidores ocupantes dos cargos de auxiliar da polícia civil e das atividades governamentais técnico assistente da polícia civil e das atividades governamentais e analista da polícia civil e de atividades governamentais em exercício na CEPLAG ou à sua disposição para prestarem serviços relacionados às atribuições dos cargos a que se referem os incisos 4, 5 e 6 do artigo 1º da lei 15.301 de 10 de agosto de 2004 não terão prejuízo da remuneração e das demais vantagens do cargo efetivo de origem da polícia civil de Minas Gerais parágrafo único aos servidores ocupantes dos cargos de auxiliar da polícia civil e das atividades governamentais técnico assistente da polícia civil e de atividades governamentais e analista da polícia civil e de atividades governamentais serão mantidos os pagamentos de gratificações reajustes ajuda de custo e demais vantagens e benefícios concedidos aos servidores da polícia civil de Minas Gerais proposta de emenda número 5 ao projeto de lei 358 de autoria do deputado sargento Rodrigues acrescente-se onde convier a polícia penal órgão subordinado ao governador dotado de autonomia administrativa compete a segurança dos estabelecimentos penais do Estado proposta de emenda número 6 ao projeto de lei 358 de autoria do deputado sargento Rodrigues suprima-se o inciso 9 do artigo 35 do projeto proposta de emenda número 8 de autoria do deputado cristiano silveira da seguinte redação ao artigo 34 artigo 34 secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP órgão responsável por implementar e acompanhar a política estadual de segurança pública de maneira integrada com a polícia militar a polícia civil e o corpo de bombeiros militar a polícia penal e a política estadual de justiça penal em articulação com o poder judiciário e os órgãos essenciais da justiça tem como competência planejar elaborar deliberar coordenar gerir e supervisionar as ações setoriais a cargo do Estado relativas a 1. as políticas estaduais de segurança pública para garantir a efetividade das ações operacionais integradas conjugando estratégias de prevenção e repressão qualificada à criminalidade com vistas à promoção da segurança da população de modo integrado com as corporações que compõem o sistema estadual de segurança pública 2. a integração das atividades de inteligência da segurança pública no âmbito do Estado zelando pela salvaguarda e pelo sigilo de informações e coibindo o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados 3. a política prisional assegurando que todas as pessoas privadas de liberdade sejam tratadas com respeito e dignidade e a dignidade inerentes ao ser humano promovendo a sua reabilitação a reintegração social e garantindo a efetiva execução das decisões judiciais 4. a política socioeducativa visando a interromper a trajetória infracional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e de internação e semiliberdade 5. as ações necessárias à adequação de todas as políticas públicas estaduais às orientações e normatizações estabelecidas pelo Sistema Único de Segurança Pública SUSP 6. a elaboração no âmbito de suas competências das propostas de legislação e regulamentação em assuntos do sistema prisional e de segurança pública referentes ao setor público e ao privado 7. a autorização de utilização de veículos oficiais alocados no âmbito da SEJUSP com a finalidade de deslocamento em trajeto pré-definido 7. 8. a instituição da Escola Superior de altos estudos ou congêneres e de cursos em matérias de segurança pública em articulação com os órgãos e entidades competentes 9. ao diálogo institucional com o Poder Judiciário e demais órgãos do sistema de justiça no âmbito da segurança pública em articulação com a AGE 10. a articulação coordenação supervisão e integração das ações relativas às políticas sobre drogas quanto a a prevenção e repressão a crimes delitos e infrações relacionados às drogas lícitas e ilícitas no âmbito de sua competência b prevenção educação informação e capacitação com vistas à redução do uso problemático de drogas lícitas e ilícitas c reinserção social das pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas 11. a gestão de fundos relacionados à segurança pública e política penitenciária 12. a integração e capacitação do órgão municipais em atividade de segurança pública proposta de emenda ao projeto de lei 358 2023 número 10 também de autoria do deputado cristiano silveira a ccpsp artigo perdão acrescente-se ao parágrafo primeiro do artigo 36 o seguinte inciso 5 artigo 36 a ccpsp a que se refere o inciso 1 do parágrafo único do artigo 35 é órgão colegiado de caráter consultivo propositivo deliberativo e de direção superior da sejuspe e tem como competência acompanhar a elaboração e a implementação da política de segurança pública do estado em articulação com o conselho estadual de segurança pública e defesa social parágrafo primeiro a ccpsp tem a seguinte composição 5 chefe de polícia penal do estado de minas gerais não pensei que tinha acontecido alguma coisa a justificação dessa proposta de emenda as mudanças propostas na presente emenda visam atender as exigências da emenda constitucional a constituição estadual 111 de 2022 que prevê através da inclusão do artigo 143d ao texto constitucional a autonomia administrativa da polícia penal do estado de minas gerais como se vê abre aspas artigo 143d a polícia penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal como no mínimo com no mínimo 15 anos de efetivo exercício que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em direito desta feita fecha aspas desta feita percebe-se que o projeto de lei 358 de 2023 apresentado pelo governo estadual contraria o texto constitucional ao implicar na subordinação da polícia penal à secretaria de estado de justiça e segurança pública e não ao governador do estado conforme o mandamento da constituição estadual por essas razões a aprovação da presente emenda é imperiosa para garantir a constitucionalidade do projeto de lei em apreço proposta de emenda número 11 ao projeto de lei 358 de 2023 também de autoria do deputado cristiano silveiro acrescente-se ao 43 o seguinte inciso 10 artigo 43 os órgãos autônomos do poder executivo subordinados ao governador são 10 polícia penal do estado de minas gerais justificação as mudanças propostas na presente emenda visam atender as exigências da emenda à constituição número 111 de 2022 que prevê através da inclusão do artigo 143 d ao texto constitucional a autonomia administrativa da polícia penal do estado de minas gerais como se vê abre aspas artigo 143 d a polícia penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal com no mínimo 15 anos de efetivo exercício e que esteja na classe final da respectiva carreira e que seja bacharel em direito fecha aspas desta feita percebe-se que o projeto de lei 358 de 2023 apresentado pelo governo estadual contraria o texto constitucional ao implicar na subordinação da polícia penal à secretaria de estado de justiça e segurança pública sejuspe e não ao governador do estado conforme mandamento da constituição estadual por essas razões a aprovação da presente emenda é imperiosa para garantir a constitucionalidade do projeto em apreço proposta de emenda de número 12 ao projeto de lei 358 de autoria do deputado cristiano silveira dá-se a seguinte redação ao artigo 71 artigo 71 são designados presidente uma questão de ordem aqui por gente pelos dirigentes máximos da polícia militar de minas gerais do corpo de bombeiros militar de minas gerais da polícia civil do estado de minas gerais da polícia penal do estado de minas gerais do gabinete militar do governador e do instituto de previdência dos servidores militares do estado de minas gerais para atuar na subsecretaria de compras públicas da seplag parágrafo único os servidores militares designados na forma deste artigo atuarão conforme orientação e supervisão técnica do titular da estrutura administrativa da subsecretaria de compras públicas da seplag na qual desempenham as suas atribuições as mudanças propostas na presente emenda visam atender as exigências da emenda à constituição 111 de 2022 que prevê através da inclusão do artigo 143D ao texto constitucional a autonomia administrativa da polícia penal do estado de minas gerais eu já li o artigo várias vezes eu não preciso ler de novo só um segundo sim a palavra pela ordem senhor presidente é claro que a oposição está aqui no papel dela de obstrução e para isso usa o regimento eu só queria um esclarecimento de vossa excelência se leia as emendas e inclui também leia a justificação eu acabei de consultar a nossa consultoria a justificativa faz parte da emenda então fica a critério de quem está lendo eu quando eu assumir eu não vou ler o justificativo e a deputada Beatriz está sendo até sensata porque como são várias emendas repetidas nessa última ela não leu o justificativo tá presidente pela ordem parabéns pela ordem pelo sensata que eu não concordo muito mas tudo bem pela ordem a leitura da justificativa é o que fará com que os deputados possam compreender a motivação da emenda que se de repente você faz a apresentação de uma emenda acrescentando o artigo com uma palavra de forma solta as pessoas não sabem o que significa essa emenda então eu só queria corroborar com vossa excelência com a decisão de vossa excelência muito sábia de garantir a quem está fazendo a leitura a leitura da justificativa que ela ajuda na questão do esclarecimento da proposta pode continuar deputado obrigada presidente vamos continuar a leitura proposta de emenda número 13 ao projeto de lei 358 de 2023 de autoria do deputado Cristiano Silveira suprimam-se os artigos 82 a 88 justificação proposta de modificação das carreiras administrativas da polícia civil de Minas Gerais representa um enorme retrocesso institucional causando irreparáveis prejuízos aos servidores e a própria instituição tendo em vista que a polícia civil lutou por anos para a criação de um quadro próprio de servidores administrativos a fim de reduzir a dependência de funcionários cedidos e terceirizados a aprovação dos referidos artigos implicaria na dualidade de vínculo dos servidores administrativos da polícia civil junto a CEPLAG proposta de emenda de número 16 fora da ordem aqui de autoria do deputado Ricardo Campos acrescenta-se o inciso 9 ao artigo 31 suprimindo-se a linha A do inciso 2 do artigo 25 artigo 31 inciso 9 por vinculação o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene só esclarecer presidente nem todas as emendas tem justificativa está bem proposta de emenda número 23 ao projeto de lei 358 de 2023 de autoria deputado Cristiano Silveira desse aos artigos 4 e 59 a seguinte redação suprima-se os artigos 18 e 19 bem como o parágrafo único do artigo 12 acrescenta-se os incisos os seguintes incisos 8 e 9 ao artigo 11 e ao inciso 7 do artigo 12 artigo 4 a secretaria geral a secretaria de estado de planejamento e gestão a secretaria de estado da fazenda a secretaria de estado de governo a secretaria de estado da casa civil a advocacia geral do estado a controladoria geral do estado e a ouvidoria geral do estado atuarão como órgão centrais no âmbito de sua respectiva competência parágrafo único para fins do disposto do caput consideram-se órgãos centrais aqueles responsáveis pela elaboração de políticas normas diretrizes a serem seguidas pelos demais órgãos e entidades do poder executivo artigo 59 fica criado o cargo de secretário de estado adjunto da casa civil da scc artigo 11 a secretaria geral órgão responsável por assistir diretamente o governador e o vice governador no desempenho de suas atribuições e na integração de sua atuação tem como competências oito esses oito a coordenação e integração da agenda institucional do governador e do vice governador 9 a coordenação da política e das atividades de comunicação social do poder executivo artigo 12 a secretaria geral tem a seguinte estrutura básica inciso 7 assessoria de comunicação do governador justificação busca-se com essa emenda suprimir a criação da secretaria de estado de comunicação social secom com competências originalmente voltadas para a coordenação e integração da agenda institucional do governador e do vice governador e a coordenação da política e das atividades de comunicação social do poder executivo atividades anteriormente de competência da assessoria de comunicação do governador vinculada à secretaria geral com isso busca-se garantir a manutenção da atual configuração administrativa por acreditarmos que temas mais caros à população mineira podem ser beneficiados com a constituição de uma secretaria e dotação orçamentária decorrentes da adoção dessa estrutura em relação à promoção da imagem do governador esse foi uma emenda de autoria do deputado cristiano silveira proposta de emenda número 24 de autoria da deputada ana paula siqueira que é presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher suprima-se o inciso 10 e as linhas do artigo 34 o inciso obrigado presidente o inciso 7 e as linhas do artigo 35 e o inciso 5 do parágrafo único do artigo 35 acrescentando-se os seguintes expositivos aos artigos 24 e 25 artigo 24 a secretaria de estado de desenvolvimento social sedese tem como competência formular planejar dirigir executar controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do estado relativas 15 a articulação coordenação supervisão integração das ações relativas às políticas sobre drogas quanto a a promoção do atendimento ao dependente químico b reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas artigo 25 compõe-se a estrutura básica da sedese além do previsto nos incisos 1 a 6 do parágrafo primeiro do artigo 13 inciso 10 subsecretaria de políticas sobre drogas a qual se subordinam letra superintendência de atendimento ao dependente químico com três diretorias a elas subordinadas b centro de referência estadual em álcool e outras drogas criados parágrafo único integram a área de competência da sedese 1 por subordinação administrativa o conselho estadual de políticas sobre drogas justificação justificação a proposta contida na reforma administrativa em tramitação nesta casa legislativa prevê a instituição da SUPOD transformando em uma superintendência na secretaria de justiça e segurança pública esta medida significa um retrocesso de 20 anos na política sobre drogas em nosso estado diante disso apresentamos a presente emenda visando a assegurar a devida continuidade da política pública em Minas com a manutenção de uma subsecretaria vinculada à sedese proposta de emenda de número 25 de autoria do deputado professor Cleito suprimam-se os artigos 149 a 170 do projeto de lei 358 de 2023 renumerando-se os demais proposta de emenda de número 26 de autoria também do deputado professor Cleito desse ao artigo 145 a seguinte redação artigo 145 os parágrafos terceiro e quarto do artigo 35 da lei 23.081 de 2018 passam a vigorar com a seguinte redação abre aspas artigo 35 parágrafo terceiro os recursos repassados pela OEP a OSCIP deverão ser aplicados em investimentos financeiros nos termos de regulamento que garantam no mínimo a liquidez e certeza do investimento parágrafo quarto a OSCIP constituirá em conta bancária específica reserva de recursos destinada ao custeio de despesas e desmobilização ou daquelas não apresentadas na previsão de receitas e despesas constante no termo de parceria porém decorrentes utilizando as receitas advindas dos investimentos financeiros dos recursos repassados por meio de parceria do termo de parceria nos termos de regulamento emenda de autoria do deputado professor Cleiton proposta de emenda de número 27 também de autoria do deputado professor Cleiton acrescente-se a seguinte a linha D ao inciso segundo do artigo 21 excluindo-se a linha A do inciso 2 do artigo 19 artigo primeiro suprima-se do artigo 19 inciso 2 a linha A artigo segundo acrescente-se ao artigo 21 inciso 2 a seguinte a linha D a empresa mineira de comunicação EMC é uma emenda de autoria do professor Cleiton proposta de emenda número 28 de autoria do deputado professor Cleiton acrescente-se ao artigo 24 o seguinte inciso 14 abre aspas inciso 14 a articulação a integração dos órgãos e entidades da administração pública estadual em especial com a secretaria de estado da pecuária e abastecimento para garantir a formulação a implementação e o monitoramento da política estadual de segurança alimentar e nutricional tendo como instrumento de gestão o plano de segurança alimentar essa é uma emenda de autoria do professor Cleiton levou minha água mas não vai trazer outra não proposta de emenda de número 29 ao projeto de lei 358 de 2023 de autoria do professor Cleiton acrescente-se o inciso 5 ao artigo 6º do projeto de lei 358 de 2023 inciso 5 mesa de diálogo essa é uma emenda de autoria do deputado professor Cleiton outra emenda também de autoria do deputado professor Cleiton essa é de número 30 suprima-se do artigo 15 as alíneas A e B do inciso 1 renomeando-se as alíneas C e acrescente-se ao artigo 25 inciso 1 as seguintes as alíneas T e U artigo 1º suprima-se do artigo 15 inciso 1 as seguintes alíneas A e B A a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais Caissans MG B o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais Conceia artigo 2º acrescente-se ao artigo 25 inciso 1 as seguintes e as alíneas T e U T a Câmara Governal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais Caissans MG o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais Conceia MG proposta de emenda de número 31 de autoria do deputado professor Cleiton acrescente-se os seguintes incisos 5 15 desculpa e 16 ao artigo 24 inciso 15 a articulação e a integração dos órgãos e entidades da administração pública estadual em especial com a Secretaria de Estado da Pecuária e Abastecimento CEAPA para garantir a formulação a implementação e monitoramento da política estadual de segurança alimentar e nutricional tendo como instrumento de gestão o plano de segurança alimentar 16 a promoção do atendimento aos dependentes químicos e seu tratamento gradual superação dos vícios e suas consequências ficando a cargo da SEJUSP o combate e a política de prevenção contra todo ilícito que envolva substâncias ilícitas é uma emenda de autoria do professor Cleiton proposta de emenda número 32 de autoria do professor Cleiton acrescente-se ao artigo 25 inciso 1 a seguinte a linha T suprimindo o inciso 5 do parágrafo único do artigo 35 linha T conselho estadual de políticas sobre drogas de autoria do deputado professor Cleiton a proposta de emenda de número 33 dá-se ao parágrafo segundo do artigo 25 a seguinte redação integram parágrafo segundo integram a área de competência da Secretaria de Estado da Educação 1 o conselho estadual de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação 2 conselho estadual de alimentação escolar 3 por subordinação administrativa o conselho estadual de educação C por vinculação Fundação Helena Antipoff Fundação Educacional Caio Martins Universidade Estadual de Montes Claros Universidade do Estado de Minas Gerais proposta de emenda número 34 autoria deputada professor Cleiton a reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso de droga é para ser suprimida essa linha C do artigo 34 inciso 10 proposta de emenda de número 35 de autoria do deputado professor Cleiton desse alínea B do artigo 42 a seguinte redação B 20 superintendências regionais de saúde e 9 gerências regionais de saúde sendo elas superintendência regional de saúde macro região centro belo horizonte a qual se subordina a gerência regional de saúde de Itabira 2 superintendência regional de saúde macro região centro sete lagoas 3 superintendência regional de saúde macro região centro sul Barbacena a qual se subordinam a gerência regional de saúde de São João Del Rey e a gerência regional de saúde de conselheiro Lafayette 4 oi gente o rapaz levou minha água não trouxe nada de volta alguém pode me ajudar obrigada ele levou obrigada superintendência regional regional de saúde macro região Jequitinhonha Diamantina superintendência regional de saúde macro região leste coronel Fabriciano 6 superintendência regional de saúde macro região leste governador Valadares superintendência regional de saúde macro região leste do sul Ponte Nova superintendência regional de saúde macro região leste do sul Manho Açu superintendência regional de saúde macro região Nordeste, Teoflotone, a qual se subordina a gerência regional de saúde de Pedra Azul. 10. Superintendência Regional de Saúde, macro região noroeste, Patos de Minas. Superintendência Regional de Saúde, macro região noroeste, Unaí. Superintendência Regional de Saúde, macro região norte, Montes Claros, a qual se subordinam a gerência regional de saúde de Januária e a gerência regional de saúde de Pirapora. 13. Superintendência Regional de Saúde, macro região oeste de Vinópolis. 14. Superintendência Regional de Saúde, macro região sudeste, Juiz de Fora, a qual se subordinam a gerência regional de saúde de Leopoldina e a gerência regional de saúde de UBA. 15. Superintendência Regional de Saúde, macro região sul, Alfenas. Superintendência Regional de Saúde, macro região sul, Passos. Superintendência Regional de Saúde, macro região sul, Ouso Alegre. Superintendência Regional de Saúde, macro região sul, Varginha. Superintendência Regional de Saúde, macro região triângulo do norte, Uberlândia, a qual se subordina a gerência regional de saúde de Ituiutaba. Superintendência Regional de Saúde, macro região triângulo do sul, Uberaba. Proposta de emenda de número 36, de autoria do professor Clayton. Renomeia-se o parágrafo único do artigo 82 para parágrafo 1º e acrescenta-se o seguinte parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Os servidores lotados, os cargos descritos no capítulo desse artigo mantêm, ainda que lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, todas as garantias e prerrogativas da lei 15.301, de 10 de agosto de 2004, que já possuíam, no momento de sua sessão da Polícia Civil, para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. É uma emenda de autoria do professor Clayton. Proposta de emenda número 37, também de autoria do professor Clayton. Acrescentes ao artigo 37 os seguintes incisos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, suprimindo-se o artigo 118 e renumerando-se os demais. Então, é o inciso 14, definir a política estadual de conservação de solos. 15, aprovar o plano estadual de manejo de conservação de solos. 16, estabelecer diretrizes para a criação de comissões regionais e municipais de conservação de solos. 17, definir regiões prioritárias para a conservação de solos e identificar áreas de risco de erosão e desertificação e de preservação de mananciais, com vista à sua recuperação e proteção. 18, sugerir medidas de incentivo à implementação de planos de manejo e conservação de solo e de recuperação de solos degradados. 19, recomendar a tecnologia e o sistema de produção vegetal e animal a serem adotados em cada região prioritária. É uma emenda do deputado professor Clayton. Emenda 38, de autoria, professor Clayton. Dá-se ao artigo 29 a seguinte redação. Artigo 29. Compõe-se a estrutura básica da Secretaria de Estado da Fazenda, além do previsto nos incisos 1 a 6 do parágrafo 1º do artigo 13. 1, assessoria de recuperação fiscal. 2, corrigidoria. 3, subsecretaria de receita estadual, a qual se subordinam. A, superintendência de fiscalização, com duas unidades a elas subordinadas. B, superintendência de crédito e cobrança, com duas unidades a elas subordinadas. C, superintendência de tributação, com duas unidades a elas subordinadas. D, superintendência de arrecadação e informações fiscais, com duas unidades a elas subordinadas. E, 10 superintendências regionais da fazenda, as quais se subordinam. 1, as delegacias fiscais de primeiro e segundo níveis, cujo quantitativo será definido em decreto. 2, as unidades de administração fazendária, cujo quantitativo será definido em decreto, sendo garantida a manutenção de, no mínimo, das seguintes administrações fazendárias. 1, a administração fazendária de Abaeté, terceiro nível, a administração fazendária de Águas Formosas, terceiro nível, a administração fazendária de Aimorés, segundo nível, a administração fazendária de Além Paraíba, segundo nível, a administração fazendária de Alfenas, segundo nível, a administração fazendária de Almenara, segundo nível, a administração fazendária de Andradas, terceiro nível, a administração fazendária de Andrelândia, terceiro nível, a administração fazendária de Araçuaí, terceiro nível, a administração fazendária de Araguari, segundo nível, a administração fazendária de Araxá, segundo nível, a administração fazendária de Arcos, terceiro nível, a administração fazendária de Barão de Cocais, terceiro nível, a administração fazendária de Barbacena, segundo nível, A Administração Fazendária de Belo Horizonte I, primeiro nível. E a Administração Fazendária de Belo Horizonte II, primeiro nível. A Administração Fazendária de Betim, primeiro nível. A Administração Fazendária de Bicas, terceiro nível. A Administração Fazendária de Boa Esperança, terceiro nível. A Administração Fazendária de Bocaiuva, terceiro nível. A Administração Fazendária de Bom Despacho, terceiro nível. A Administração Fazendária de Brasília de Minas, terceiro nível, a Administração Fazendária de Camanducaia, terceiro nível, a Administração Fazendária de Cambuí, terceiro nível, a Administração Fazendária de Campina Verde, terceiro nível, a Administração Fazendária de Campo Belo, terceiro nível, a Administração Fazendária de Campos Gerais, terceiro nível, a Administração Fazendária de Capinópolis, terceiro nível, A administração fazendária de Carangola, segundo nível. A administração fazendária de Caratinga, segundo nível. A administração fazendária de Carmo do Paranaíba, terceiro nível. A administração fazendária de Cássia, terceiro nível. A administração fazendária de Cataguases, segundo nível. A administração fazendária de Caxambu, terceiro nível. A administração fazendária de Conceição das Alagoas, terceiro nível. A administração fazendária de Congonhas, terceiro nível, a administração fazendária de Conselheiro Lafayette, segundo nível, a administração fazendária de Conselheiro Pena, terceiro nível, a administração fazendária de Contagem, primeiro nível, a administração fazendária de Contagem, segundo nível, a administração fazendária de Coromandel, terceiro nível, a administração fazendária de Coronel Fabriciano, terceiro nível, A administração fazendária de Curvelo, segundo nível, a administração fazendária de Diamantina, terceiro nível, a administração fazendária de Divinópolis, segundo nível, a administração fazendária de Espinoza, terceiro nível, a administração fazendária de Extrema, segundo nível, a administração fazendária de Formiga, terceiro nível, a administração fazendária de Francisco Sá, terceiro nível, A administração fazendária de Frutal, segundo nível. A administração fazendária de Governador Valadares, segundo nível. A administração fazendária de Goiães, terceiro nível. A administração fazendária de Guaxupé, segundo nível. A administração fazendária de Ibiá, terceiro nível. A administração fazendária de Ibirité, terceiro nível. A administração fazendária de Inhapim, terceiro nível. Administração Fazendária de Patinga, segundo nível, Administração Fazendária de Itabira, segundo nível, Administração Fazendária de Itajubá, segundo nível, Administração Fazendária de Itambacuri, terceiro nível, Administração Fazendária de Itaiandu, terceiro nível, Administração Fazendária de Itaobim, terceiro nível, Administração Fazendária de Itaúna, segundo nível, A administração fazendária de Tuiutaba, segundo nível. A administração fazendária de Iturama, segundo nível. A administração fazendária de Jacutinga, terceiro nível. A administração fazendária de Janaúba, segundo nível. A administração fazendária de Januária, terceiro nível. A administração fazendária de João Molevade, segundo nível. A administração fazendária de João Pinheiro, terceiro nível. A administração fazendária de Juiz de Fora, primeiro nível. A administração fazendária de Lagoa da Prata, terceiro nível. A administração fazendária de Lagoa Santa, terceiro nível. A administração fazendária de Lavras, segundo nível. A administração fazendária de Leopoldina, segundo nível. A administração fazendária de Machado, terceiro nível. A administração fazendária de Manga, terceiro nível. A administração fazendária de Manhuaçu, segundo nível, a administração fazendária de Manhua Mirim, terceiro nível, a administração fazendária de Mantena, terceiro nível, a administração fazendária de Mateus Leme, terceiro nível, a administração fazendária de Matuzinhos, terceiro nível, a administração fazendária de Monte Carmelo, segundo nível, A administração fazendária Monte Santo de Minas, terceiro nível. A administração fazendária de Monte Sião, terceiro nível. A administração fazendária de Montes Claros, segundo nível. A administração fazendária de Muriaé, segundo nível. A administração fazendária de Mutum, terceiro nível. A administração fazendária de Muzambinho, terceiro nível. A administração fazendária de Nanuque, segundo nível. A administração fazendária de Nova Lima, terceiro nível. A administração fazendária de Nova Serrana, segundo nível. A administração fazendária de Oliveira, terceiro nível. A administração fazendária de Ouro Fino, segundo nível. A administração fazendária de Ouro Preto, segundo nível. A administração fazendária de Pará de Minas, segundo nível. A administração fazendária de Paracatu, segundo nível. A administração fazendária de Paraguaçu, terceiro nível. A administração fazendária de Paraisópolis, terceiro nível. A administração fazendária de Passos, segundo nível. A administração fazendária de Patos de Minas, segundo nível. A administração fazendária de Patrocínio, segundo nível. A administração fazendária de Pedra Azul, segundo nível. A administração fazendária de Pedro Leopoldo, segundo nível. A administração fazendária de Perdões, segundo nível. A administração fazendária de Pirapora, segundo nível. A administração fazendária de Pitangui, terceiro nível. A administração fazendária de Piuí, terceiro nível. Muito nível, não é? A administração fazendária de Poços de Caldas, segundo nível. A administração fazendária de Ponte Nova, segundo nível. a administração fazendária de Pouso Alegre, segundo nível, a administração fazendária de Prata, terceiro nível, a administração fazendária de Resplendor, terceiro nível, a administração fazendária de Ribeirão das Neves, terceiro nível, a administração fazendária de Rio Casca, terceiro nível, a administração fazendária de Sabará, terceiro nível, A Administração Fazendária de Sacramento, terceiro nível. A Administração Fazendária de Salinas, terceiro nível. A Administração Fazendária de Santa Luzia, segundo nível. A Administração Fazendária de Santa Rita do Sapucaí, terceiro nível. A Administração Fazendária de Santa Vitória, terceiro nível. A Administração Fazendária de Santo Antônio do Monte, terceiro nível. A administração fazendária de São Francisco, terceiro nível. A administração fazendária de São Gonçalo de Sapucaí, terceiro nível. A administração fazendária de São Gotardo, terceiro nível. A administração fazendária de São João del Rey, segundo nível. A administração fazendária de São João Nepomuceno, terceiro nível. A administração fazendária de São Lourenço, segundo nível. A administração fazendária de São Sebastião do Paraíso, segundo nível. A administração fazendária de Sete Lagoas, segundo nível. A administração fazendária de Tayobeiras, terceiro nível. A administração fazendária de Teófilo Tônio, segundo nível. A administração fazendária de Timóteo, terceiro nível. A administração fazendária de Três Corações, segundo nível. A administração fazendária de Três Pontas, terceiro nível. A administração fazendária de Tupaciguara, terceiro nível. A administração fazendária de Ubar, segundo nível. A administração fazendária de Uberaba, primeiro nível. A administração fazendária de Uberlândia, primeiro nível. A administração fazendária de Unaí, segundo nível. A administração fazendária de Varginha, segundo nível. A administração fazendária de Várzea da Palma, terceiro nível. A administração fazendária de Vespasiano, terceiro nível. E a administração fazendária de Vistosa, segundo nível. 3. As unidades de serviço integrado de assistência tributária e fiscal, cujo quantitativo será definido em decreto. 4. Inciso 4. Subsecretaria de Tesouro Estadual, ao qual se subordinam. A, a Secretaria Central de Administração Financeira, com duas unidades a elas subordinadas. B, Superintendência Central de Governança de Ativos, Riscos Fiscais e da Dívida Pública, com duas unidades a elas subordinadas. C, Superintendência Central de Contadoria Geral, com quatro unidades a elas subordinadas. 5, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, com cinco unidades a elas subordinadas. 6, Superintendência de Tecnologia da Informação, com três unidades a elas subordinadas. Parágrafo único. Integram a área de competência da Secretaria de Estado da Fazenda. 1, por subordinação administrativa, o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. 2, por vinculação à Caixa de Amortização da Dívida, Cádive. Essa é uma emenda de autoria do deputado professor Cleito. Emenda número 39. Autoria do deputado professor Cleito. Desse é o artigo 29, 3 e 2. A seguinte redação. 2, as unidades de administração fazendária, cujo quantitativo será definido em decreto, sendo garantida a manutenção no mínimo de todas as unidades atualmente instaladas, só poderão ser destindas por decreto as unidades com arrecadação tributária média mensal no exercício fiscal anterior, igual ou inferior a 3 milhões de reais. Emenda número 40. Autoria do deputado professor Cleito. Desse é o artigo 153, a seguinte redação. Artigo 153. O capítulo do artigo 53 da Lei nº 23.081, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. Os integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ou órgão congênito não poderão receber, com recurso do contrato de gestão, remuneração, verminizatório ou subsídio a qualquer título pelos serviços que, nessa condição, prestarem à entidade. Emenda número 41. Autoria do deputado professor Cleito. Deu ao artigo 154 a seguinte redação. Artigo 154. O artigo 55 da Lei nº 23.081, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55. É permitida a participação do servidor público ou ocupante de função pública na composição do Conselho de OES, vedada a percepção de remuneração, subsídio ou verbos inizatórios a qualquer título pagas pelo OES. Emenda número 42. Autoria do deputado professor Cleito. Desse ao artigo 155, a seguinte redação. Artigo 155. O inciso 4 do artigo 57 da Lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 57. 4. Descumprir as posições de contrato de gestão. Emenda número 43. Autoria do deputado professor Cleito. Desse ao artigo 159, a seguinte redação. Artigo 159, os incisos 1 e 3 do parágrafo 3 do artigo 65 da Lei nº 23.081, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 65, parágrafo 3º. 1. As alterações de ações e metas e da previsão das receitas e despesas ao longo da vigência do contrato de gestão, devido a fato superveniente e modificativo das condições inicialmente definidas, considerando-se a utilização do saldo remanescente quando houver. 3. Para a prorrogação da vigência de parceria, para o cumprimento do objeto inicialmente perpetuado ou para a ampliação do objeto, considerando o uso do saldo remanescente na execução, observado o prazo do parágrafo 2º sem acréscimo de recurso. Emenda número 44. Autoria do deputado professor Cleito. Desse é o artigo 152 da seguinte redação. Artigo 152. Os incisos 5, 7 do artigo 50 da Lei nº 23.081, de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. 5. Aprovar e dispor sob alteração do estatuto e extinção da entidade. 7. Aprovar por meio de dois e três dos membros, regulamento contendo os procedimentos que a entidade deve adotar para contratação de obras, serviço, pessoal, compras e alienação. Emenda 45. Autoria do professor Cleito. Desse é o artigo 149 da seguinte redação. Artigo 149. As alinas G, H, L e o inciso 1º e o inciso 5º do artigo 44 da Lei nº 23.081, de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. G. A proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio bruto ou líquido, dividendos, bonificações e qualquer lucro acessório da atividade incluindo textilização em quaisquer hipóteses, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. H, suspenda a presença de sessão por um minuto. Para melhor andamento dos trabalhos e após acordo entre os membros da comissão, nós vamos deixar de fazer a leitura das emendas. Elas já estarão disponíveis para todos os deputados via sistema eletrônico e nós vamos suspender a sessão e retornamos às 13 horas. Ok? Todos de acordo? A presente sessão está suspensa até às 13 horas. Opina pela rejeição das emendas número 1, 2, 13, 16, 23 a 35, 37 a 47, 49, 50, 53 a 55, 59 a 61, 63 a 70, 72 a 100, 100 a 107, 110 e 112 a 121, 123 e 124. Uma vez que desnaturam, contrariam frontalmente a premissa da proposta original, são inócuas ou contrariam o interesse público. Opina pela rejeição das emendas 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Por tratarem de matéria, afeta a organização da polícia penal, o que deverá ser tratado em momento oportuno por lei orgânica. Opina pela rejeição das emendas 4 e 36, já que acolhidas parcialmente no substitutivo, garantindo aos servidores do grupo de carreiras da defesa social, os mesmos direitos de garantia que fazem justos atualmente. Opina pela rejeição das emendas 12, 5, 6 e 5, 7, também acolhidas parcialmente no substitutivo no que se refere à polícia civil. Deixa de receber, pela impossibilidade de criação de despesa em projeto de iniciativa do governador, as emendas 3, 7, 17, 22, 48, 51, 52, 58, 101, 108 e 111. Deixa de receber, pela impossibilidade que já foi lida, deixa de receber por conter matéria e estranha ao projeto de iniciativa da mesa, as emendas 71 e 109. Deixa de receber a emenda número 18, por falta de pressupostos regimentais, tendo em vista que se refere ao PL 359. Deixa de receber a emenda número 20, por ferir o princípio da separação de poderes. Deixa de receber as emendas 9, 14, 15, 19, 21 e 62, por identidade ou semelhança com outras emendas apresentadas. Deixa de receber a emenda número 122, por desconformidade com o texto constitucional, tendo em vista tratar-se de matéria de extrema oposição, relativa ao estatuto de servidor, extrapolando os limites constitucionais de emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada ao Executivo. Em discussão, o parecer com as emendas. Para discutir, por exemplo. O parecer é com o parecer já juntamente com as emendas. Para discutir, conceda a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Tenho em vossa excelência a palavra. Obrigada, presidente. Eu vou votar contra o projeto de lei 358 da reforma administrativa. Se ele for votado aqui na comissão hoje, eu quero explicar à população que acompanha os trabalhos da comissão de administração pública por quê. O governo Zema está colocando... Obrigada. O governo Zema está colocando, no que deveria ser, um projeto de reorganização administrativa, cargos para lá ou para cá, que é próprio do processo legislativo. O governo está colocando outros conteúdos... Gente, eu sei que o que falo não tem importância nenhuma, mas talvez para a pessoa que está acompanhando a TV Assembleia possa ter. Então, eu vou parar e eu vou aguardar que a gente tenha um ambiente favorável para as pessoas falarem aqui. Tem? Está garantida. Terminou? Está garantida a palavra. Eu solicito que zere o cronômetro, por gentileza. Obrigada, presidente. Eu dizia por que eu estou me posicionando e vou votar contra o projeto de lei 358, de autoria do governo do Estado, da reforma administrativa. Porque o governo está usando um subterfúgio de dizer que é uma reforma administrativa, questões que são estruturais, que alteram muitas políticas no Estado, que não diz respeito à reorganização administrativa. Ontem, durante a audiência pública, nós contamos com a presença de vários sindicatos da segurança pública, pessoal da polícia penal, pessoal da polícia civil, pessoal apresentou aqui vários documentos, pessoal apresentou um conteúdo dizendo dos erros e dos equívocos que essa reforma administrativa produzirá numa área que é de segurança pública. Vocês sabem que a minha pauta principal e que norteia o nosso mandato é a pauta da educação. Mas isso não me permite ser omissa ou não ter empatia com a luta de outros setores do funcionalismo, porque a minha outra pauta é a pauta da defesa dos serviços públicos. É claro que, durante todos os debates de ontem, eu senti falta de mais colegas parlamentares defendendo a segurança pública. fez muita falta, porque os colegas têm um conteúdo da vida de vocês que, óbvio, eu como professora não tenho. Eu tenho a empatia, eu estudo, eu peguei todos os documentos que vocês trouxeram, o deputado Cristiano Silveira apresentou várias emendas, mas então vocês têm o meu apoio nessa luta e esse é um dos motivos pelos quais eu votarei contra a reforma administrativa. Não é possível o Estado impor regras sem que ele tenha discutido com os setores atingidos. E o governo Zema tem tido esse hábito de fazer uma discussão sobre a vida das pessoas, ignorando a existência dessas pessoas. E depois quem fica com a consequência é o servidor público lá na ponta, com todos os problemas que vocês já evidenciam. Eu estou alertando, as OS vão aumentar no setor de segurança pública, é por isso que o governo não faz nomeação de concurso público com a velocidade e necessidade que existe, por isso a luta contra as OS não é uma luta que deveria ser só dos dois professores aqui, na comissão, o deputado professor Clayton e eu. Nós sabemos o que a OS faz, nós sabemos as consequências da OS. E quando nós vimos como o governo está ampliando as OS no serviço público, aí esse é o segundo motivo pelo qual eu justifico à sociedade por que eu estou votando contra essa reforma administrativa aqui na comissão de administração pública. Vai ser a farra do dinheiro público, porque diminui o controle de fiscalização das OS no Estado. Flexibiliza uma mãe. Mãe não, mãe é uma coisa boa, mas é um padrasto para as OS, o que o governo Zema está propondo. A proteção, como é que as OS vão caminhar livremente, sem processo de fiscalização, não conseguem cumprir seu objeto, não tem problema, a gente conversa de novo, faz uma adaptação ao objeto. Quando o governo Zema introduziu a discussão de OS na reforma administrativa e a gente está vendo o empenho do governo em não retirar e o silêncio de quem defende o governo em explicar sobre isso, significa que o governo está olhando lá na frente para quais OS e OSIPS ele quer entregar o serviço público e está organizando a legislação para isso. E aí é a farra do dinheiro público, que me espanta muito um partido novo, do governador que diz respeito ao pagador de imposto, fazer isso, a abertura geral e restrita e moral para a farra do dinheiro público através das OS e das OSIPS. Então, esse é o segundo motivo que me leva a votar contra a reforma administrativa. O terceiro motivo, o governo pode até ter explicado lá na Comissão de Educação, mas como tudo foi marcado ao mesmo tempo hoje, eu não ouvi a explicação do governo, mas o governo não explicou ontem durante a audiência pública promovida aqui na Comissão de Administração Pública por que ele está diminuindo as universidades do Estado a uma mera assessoria na Secretaria de Estado da Educação. Qual que é o lugar da nossa UENG, com as suas mais de 20 unidades, qual que é o lugar da Unimontes, com toda a sua importância estratégica no Estado, diminuindo isso. Então, esse é um outro motivo que me leva a votar contra a reforma administrativa aqui na Comissão de Administração Pública. O quarto motivo é porque o governo, da mesma forma que aproveitou a ideia de uma reforma e aproveitou o seu bom momento aqui na Assembleia, com dois blocos parlamentares, sendo sua base de oposição, sua base de... Ele aproveita esse bom momento para introduzir outras mudanças estruturais. É o caso do meio ambiente. Nós não sabemos os problemas, porque nós não podemos ir à audiência pública que a Comissão de Meio Ambiente promoveu, porque enquanto estava acontecendo a audiência do meio ambiente, nós estávamos aqui, porque se nós não estivéssemos aqui, não tinha tido debate nenhum e já tinha sido votado a reforma do jeito que o governo queria. Então, quer dizer, os problemas que a sociedade apresentou sobre alterações estruturais que se relacionam ao sistema, toda a política ambiental do Estado, nós nem sabemos. Então, na hora de votar aqui, é perigoso algum colega votar favorável, achando que está melhorando, melhorando e está trazendo mais prejuízos. A desregulamentação em relação à fiscalização de barragens, eu já estou alertando, já estou alertando, porque isso está muito nítido, o favorecimento à corrupção. Eu consegui ter, quando suspendeu aqui, eu fui na Comissão de Meio Ambiente um pouco, conversando com alguns convidados, deputada Bela, que é autora do requerimento que deu origem à audiência lá. A dinâmica que o governo está fazendo quando ele divide a parte de regularização, da parte de fiscalização, faz um controle centralizado dessa fiscalização, é o favorecimento de práticas corruptas no Estado. Daqui a pouco vai ter a minha hashtag, eu avisei, porque nós já temos denúncias complicadíssimas em relação à condução, no que se refere, por exemplo, à mineração na Serra do Curral. Muita coisa acontece na Serra do Curral e depois o governo diz que não foi bem assim. Então, lá tem mineração ilegal, lá tem autorização da tamiza, lá tem o governo, o governo organiza e legaliza as mineradoras piratas, que começam a minerar ilegalmente e não são impedidas pela SEMAD de continuar. Então, as alterações na estrutura do meio ambiente são graves e, como eu disse mais cedo, o voto tem consequência. Quando a próxima barragem romper, porque a dinâmica aqui em Minas Gerais é essa, quando a próxima barragem romperá e o que ela atingirá. Porque nós estamos em um lobby fenomenal da FIENG aqui na Assembleia, porque a FIENG não faz lobby no governo Zema, a FIENG é o governo Zema, parte do governo Zema, parte estratégica do governo Zema. Aqui ela faz lobby tentando pressionar pelas pautas. Então, ela já tem toda uma política para reorganizar a legislação do Estado. Isso foi dito aqui, inclusive nessa sala, quem acompanha fiscaliza mais, a Assembleia fiscaliza, tudo isso que a gente sai fiscalizando. Quando eu questionei se o governo, se era a FIENG que estava pagando a empresa que estava elaborando a revisão da legislação aqui do Estado, sim, é a FIENG que pagou. A FIENG pagou o estudo que elaborou uma nova legislação. Parte disso já está aqui? Pode ser que esteja. Então, a FIENG trabalha num esquema de ampliar mineração, não importe as consequências. Em que medida as alterações propostas na estrutura do meio ambiente favorecem isso? Não sei, não é? A gente não ouviu nada do que foi debatido e argumentado em relação às mudanças no meio ambiente. E diga-se de passagem, a secretária do Estado do Meio Ambiente estava ali ao lado para ouvir os questionamentos dos deputados. A única secretária, inclusive, que veio aqui, porque a secretária de Planejamento e Gestão estava sem agenda, o secretário de Governo estava sem agenda. Mas perceba, professor Cleito, a ausência de prioridade dos titulares da pasta transparece a tranquilidade que eles têm de não precisar vir conversar com o legislativo, que já está tudo ok. Então, não precisa nem se dar o trabalho de sair da cidade administrativa, sentar aqui, ouvir o que não quer. Vai ouvir o que quer, mas também vai ouvir o que não quer. Nem precisar. Precisa ir lá não. Lá resolve. Então, esses são os motivos que me levam, presidente, a ter todo esse trabalho de debates do conteúdo da reforma administrativa e a, no momento da votação, fazer uma votação contrária. Lamento, porque aqui teve uma hora que empatou o jogo, estava 3x3. Nós poderíamos ter adiado a discussão desse projeto e todo mundo que aponta problemas teria tido um pouquinho mais de tempo. Mas, como aqui ficou no 3x3, nós não conseguimos impedir a continuidade da discussão do projeto de lei. Obrigada, presidente. Para discutir o parecer, concedo a palavra ao coronel Sandro. Deputado coronel Sandro, tem a vossa excelência a palavra. Não tem diferença nenhuma, já é. Por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que também houvesse o silêncio para que a gente pudesse fazer a discussão do projeto com clareza e objetividade sem perder muito tempo. Eu estive aqui desde praticamente o início dos trabalhos da comissão no dia de hoje e nós sabemos claramente que a oposição está aqui fazendo a obstrução. Só vai ganhar mais tempo e retardar os trabalhos aqui. Mas o que é importante nisso tudo, senhor presidente, é que as pessoas aqui nesse parlamento, elas têm uma memória seletiva ou uma atuação seletiva. Eu vi aqui ataques contundentes às OSCIPs, ao terceiro setor, para ser bem claro, sobre a sua participação na resolução e solução de problemas públicos. E por que eu falo que é seletiva? No início dessa semana nós tivemos uma audiência pública para tratar da questão da Samarco e na solução daqueles problemas de indenização e reparação de danos àqueles atingidos, que aliás, vítimas de crime, diga-se de passagem, existem pelo menos cinco, três, quatro, salvo engano, organizações não governamentais inseridas naquele processo. E essas organizações estão manejando 280 milhões de reais, senhor presidente, para promover atividade nos 18 territórios selecionados. E olha, parte desses 280 milhões de reais, 7,2% deles são destinados à taxa administrativa, sem sequer ter sido apresentada uma memória de cálculo. Então, essas organizações não governamentais vão usar 7,2% desse recurso para o seu benefício pessoal, sem que nada desse recurso seja destinado àqueles que foram covardemente vitimados na tragédia de Mariana. E nessa audiência pública eu não ouvi nenhum deputado de oposição ir lá descer a borduna nas organizações não governamentais que estão envolvidas no processo. Mas aqui, quando se trata da utilização de um dispositivo previsto em legislação federal, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, utilizado pelo atual governo Zema, aí as organizações não servem, as OSCIPs não servem, as OS não servem. Tudo isso, senhor presidente, na verdade, tem uma única motivação, não servem as OSCIPs que não estão sob o comando da companheirada. Se a OSCIP não estiver sob o comando da companheirada, não, essa OSCIP não pode atuar junto ao poder público. Esquecem-se, esses deputados de oposição, que a grande maioria dos hospitais em Minas Gerais e no Brasil, inclusive públicos, esses efetivamente, mas eu estou me referindo aos privados, que são com ou sem fins lucrativos, já fazem uma parceria com os governos na área da saúde. Em Manhuaçu deve ter um, governador Valadares tem um samaritano que utiliza recursos do SUS. Eu não vejo ninguém se insurgir contra isso. Aí, o deputado, a deputada da oposição, ele mostra que é um leão, uma lioa quando é a OSCIP a ser utilizada pelo governo Zema, mas vira um gatinho ou uma gatinha de pelúcia quando é a OSCIP que está sob o comando da companheirada. Porque aí a farra do dinheiro... O senhor vai permitir que ele me chame de gatinha de pelúcia, presidente? Eu não citei nome. Nós vamos transformar a administração pública nesse circo que eles fazem em outras comissões. Senhor presidente, sou restabilitado. Aqui é uma comissão que trata tudo com seriedade. Senhor presidente, eu não interrompi ninguém quando eu estava falando. Eu quero, eu exijo respeito. Não, não é respeito que você está fazendo. Eu não mencionei a senhora na minha fala, deputado. Não precisa, eu sou a única deputada dessa comissão. Eu não mencionei o senhor. Eu sou a única deputada dessa comissão. Eu não mencionei ninguém. Eu quero o meu direito de falar. Você quer tumultuar, está ótimo. Eu estou aqui fazendo oposição. Zera o meu tempo, por favor, deputado. A gente começa tudo de novo. Está ótimo. Zera o meu tempo, gentilmente, deputado. Tu e mais, tu e mais, que você vai nos ajudar na obstrução. Tu e mais, quanto mais você tumultuar, mais você nos ajuda na obstrução. Te agradeço. Está suspenso, presidente? Então, está suspenso. A senhora, o direito de resposta. Está bem, presidente. Eu restituo, eu restituo, qual artigo, deputado? Presidente, é apenas para auxiliar a vossa excelência. Apenas isso que estou pedindo a palavra pela ordem. Presidente, eu falei aqui mais cedo, quando vossa excelência optou por distribuir o avulso, até discordando com o deputado Gustavo Valadares, que a gente pode até não concordar com o regimento. A gente pode até discordar do regimento. Mas o regimento é o nosso guia. O regimento é a lei que nós temos que cumprir aqui internamente. E eu citei exatamente situações como essa. Então, se é que use os dispositivos regimentais. Porque, assim, usando os dispositivos regimentais, presidente, vossa excelência tem o controle, vossa excelência caça a palavra, vossa excelência dá a palavra, mas usando o regimento. E o que a gente viu aqui foi o arrepio do regimento. Artigo 64. Ao deputado, partido político, bloco parlamentar, que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se, será dada a palavra que tere do presidente pelo prazo de cinco minutos, exceto na ocorrência de decursos do prazo regimental. Ela não foi citada, não. Vossa excelência, pode não ter citado o nome dela, mas é a única mulher presente aqui e o senhor citou olhando para ela. Não foi citado, o regimento. Vamos ser justos, vamos ser justos. Eu restituo o tempo de vossa excelência. Gente, nós estamos... O senhor, pelo bem dos trabalhos, pode até fazer interpretação. Nós estamos desde ontem, nós estamos desde ontem. Não é o que eu acompanhei nos quatro anos aqui de plenário. Está tendo um debate... A gente que não tem citação direta, não se aplica o 164. Foi isso que eu aprendi aqui nos quatro anos. Há critério do presidente. O presidente entendeu e assim será feito, deputado. Vossa excelência terá o tempo de vossa excelência restituir. Tem vossa excelência a palavra. Eu gostaria, senhor presidente, porque a gente perde o raciocínio. Obrigado por restituir o tempo integral. Porque, na verdade, é o seguinte. Sempre, sempre que a esquerda, em qualquer casa parlamentar, seja de Câmara Municipal, até no Congresso, ela começa a perder o debate, eles começam a trabalhar para fazer a mudança na interpretação das normas legais, que é o que está acontecendo aqui agora. Sem desrespeitar a decisão de vossa excelência, mas não é o que eu vivi e acompanhei e sofri durante os quatro anos e agora nesse início de mandato aqui nessa Casa. Em todas as oportunidades que eu fui aqui atacado indiretamente, sem a citação de nome, já tive, inclusive, pedidos meus de 164 rejeitados, exatamente porque não havia a citação de nomes. Então, eu quero deixar esse registro para dizer o seguinte. Embora a decisão do senhor seja respeitada, e nós não vamos mais falar sobre isso, mas não é a interpretação predominante aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito bem. Então, voltando à fala, e torno a repetir, torno a repetir, a indignação com ONG aqui é seletiva. Só prestam as ONGs que estão sob a administração e comando de partidos de esquerda. Quando se trata de organizações não governamentais que fogem a esse comando, aí os ataques começam, como aconteceu aqui em relação à reforma administrativa que o governador Romeu Zema quer fazer. Várias perguntas deputados de oposição fizeram aqui sobre o projeto. Só existe uma resposta para isso. São mais de 6 milhões de votos equivalentes a mais de 56% do eleitorado que elegeu o Romeu Zema para governar o Estado. Então, ele tem o direito de propor a melhor forma que ele acha adequada para fazer o governo de Minas. Essa é a resposta para todas as perguntas que aqui foram colocadas. E, evoluindo, senhor presidente, pode ser que alguns colegas aqui dessa casa não tenham conhecimento ou nem se aperceberam que isso existe. Em 2014, foi sancionado o que pode ser chamado do marco do terceiro setor. O marco do terceiro setor é a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Eu vou ler até o primeiro artigo aqui para que todos entendam a importância dessa legislação. Artigo 1º. Essa lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e a organização da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a concepção de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Há um orador na tribuna, eu gostaria de solicitar um pouquinho de silêncio, senão o deputado ou a deputada que tiver o microfone tem que ficar esguelando. Então, tem boa excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só restituir esses 20 segundos aí. Muito bem. 12 segundos. São 19,5 segundos. Sr. Presidente, então esse marco das organizações não governamentais ou marco do terceiro setor, ele veio regulamentar atividades importantes que o poder público poderia realizar melhor utilizando as entidades de natureza privada, de natureza jurídica privada, que tinham mais acesso às populações de uma maneira geral. Enfim, veio para melhorar a prestação do serviço público. E essa lei, ela traz todos os detalhes importantes, mas algumas a gente faz questão de frisar aqui. Por exemplo, o previsto no artigo 34. A oposição falou aqui que o governo está se preparando para contratar ONG que não tem FGTS, não presta conta, está todo irregular. Olha, isso não precisa estar na legislação estadual, porque está no marco legal federal, que todos têm que obedecer. Eu vou citar aqui, artigo 34. Para a celebração das parcerias previstas nessa lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar, não é facultativo, é dever, certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável a cada ente federado. Então, em algum momento foi falado aqui que as entidades nem precisariam ter certidão de FGTS ou negativa. Mentira, senhor presidente. Foi falado aqui mentira, porque a lei federal prevê isso. Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, ou tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada e emitida por junta comercial. Então, não há como contratar uma OS meia boca, a legislação federal já disse isso. E aqueles que quiserem se interessar por quais são as condições, leiam aqui o artigo 34 da lei do marco das organizações sociais. E estabelece também, no artigo 39, os impedimentos. Artigo 39. Fica impedido de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nessa lei, a organização da sociedade civil que esteja omissa no dever de prestar conta, se não prestar conta não pode celebrar o acordo, tenha tido contas rejeitadas, esteja suspensa o direito de participar de solicitações com o poder público, tiver declaração de idoneidade, tenha entre seus dirigentes pessoas que tenham parentesco, enfim, com todos aqueles que serão beneficiados. Artigo 39 das vendações. E, importantíssimo, no geral, essa lei permite que a administração pública celebre esses contratos com o terceiro setor de uma maneira geral para todas as atividades, à exceção, à exceção, e aqui está no artigo 40, vou ler para que o entendimento fique mais claro. É vedada a celebração de parcerias previstas nessa lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. Então, não podem celebrar contrato para aquelas atividades que são exclusivas de Estado. O resto, tudo está valendo. E o que é muito bonito, aqui, bacana, lei sancionada, está até escrita aqui na frente, aqui, eu só vou ler porque está escrito assim, mas eu não me pronuncio assim, é presidenta Dilma Rousseff. Olha a legislação que nasceu no governo do PT e a oposição nessa casa que é chefiada por esse partido parece que desconhece quando vem aqui atacar esse modelo de governança que o governador legitimamente eleito com mais de 50% dos votos no primeiro turno, ele ganhou do povo de Minas Gerais o direito de governar, ele foi escolhido. Então, é dever dele apresentar a essa casa o que ele julga e acha que é melhor para o povo de Minas Gerais. Necessariamente, compete a nós, deputados, promovermos algum eventual ajuste que isso tenha a acontecer, que não são os ajustes propostos pela oposição. Então, senhor presidente, já encaminhando para o encerramento, eu gostaria de dizer a vossa excelência e parabenizá-lo, porque diferente das comissões presididas por deputados de esquerda nessa casa, o senhor aqui permite, concede, facilita que eles possam exercer o seu mandato. O que não acontece conosco é em comissões que eles presidem. Requerimentos nossos, se protocolados, ficam postergados, cortam a nossa fala, orientam a claque que vem nas audiências para nos vaiar. E não digam que é mentira, porque eu tenho as falas da deputada Bela dizendo para o pessoal, pode vaiar e gritar quem quiser. Está claro, numa recente audiência pública realizada aqui. O nosso modelo de democracia, que é o verdadeiro, não chega nem perto do modelo de democracia que propõe a esquerda aqui, porque a democracia de esquerda, senhor presidente, para concluir, ela segrega e não permite sequer considerar a nossa existência. Nós que pensamos diferente deles, porque não aceitam o verdadeiro debate. E no verdadeiro debate, sim, tem que ter opiniões divergentes, sim, tem que ter debates efetivos propondo novas ideias, criticando ou aprovando aquilo que está posto. E já encerrando, eu quero dizer à vossa excelência que eu me senti muito desrespeitado tendo a minha fala interrompida aqui, porque eu não faço isso com nenhum deputado. Muito obrigado, senhor, pela fala aqui. Um abraço a todos. Artigo 64, presidente. É regimental, vou conceder o 64. Gente, essa matéria é muito importante para votar a favor ou votar contra. Vamos atermos à matéria. Ataques pessoais, deixa lá para fora. Brilho, deixa lá para fora. Vamos continuar. Desde ontem a gente está trabalhando, está no bom nível, vamos manter esse bom nível. É importante o bom andamento do processo. Tem vossa excelência a palavra, avocando o artigo 64. Cinco minutos. Presidente, a primeira questão é dizer que exatamente desde as 9h30 da manhã de ontem nós estamos debatendo o conteúdo do projeto, porque sabemos da importância. Essa é uma comissão de mérito. Eu estou nela pelo quinto ano e sei a importância da comissão de administração pública para a Assembleia Legislativa. Então, desde ontem, 9h30 da manhã, a audiência, o senhor reabriu após a distribuição do parecer, possibilitou que todas as pessoas que quiseram falassem, todos os parlamentares. nós estamos no esforço. Nós, nessa comissão, quem é oposição e quem é governo, de fato, estamos no esforço de debater o conteúdo. Mas eu preciso esclarecer aos colegas que eu acabei adquirindo uma grande... E é um erro isso. Então, eu faço essa discussão às mulheres que estão me assistindo, a gente acaba construindo uma tolerância muito grande às violências que vão sendo praticadas. E, de fato, o que aconteceu agora há pouco foi que a minha tolerância chegou ao limite. Então, primeiro, eu queria pedir desculpa, a vossa excelência, por eu... Pode suspender, cinco minutos. A presença de sessão está suspensa. Eu vou passar a palavra para o deputado Cristiano Silveira. Na sequência, eu retorno ao tempo da senhora. Depois o... Deputado Cristiano Silveira, tem a vossa excelência a palavra. Depois o senhor me dá um meia-pão. Eu posso... Presidente... Primeiro que... Olha o ambiente que nós temos que discutir um projeto tão importante como esse. Honestamente, a gente... Falar sobre aquilo que impacta a vida do povo de Minas Gerais, que trata da estrutura organizativa do Estado de Minas Gerais, no ambiente dessa hostilidade com as mulheres, com o Partido dos Trabalhadores, com a oposição aqui na casa. Eu não estou aqui há tanto tempo quanto alguns colegas, mas estou indo para o meu terceiro mandato. E acho que o comportamento, a relação, os tratamentos aqui devem precisar ser melhores. Mais civilizados. Ora... O deputado Coronel Sandro queria dizer de maneira muito tranquila. A oposição tem colaborado demais com a política de Minas Gerais. Colaborado demais, inclusive, com o governo. Na última reforma administrativa que nós tivemos aqui, desse governo, no final do processo, até então aquilo que nos era atribuído como somente processo de obstrução, o próprio governo, no final, reconheceu o papel importante que a Assembleia teve no ajuste, no melhoramento, na correção de equívocos que o projeto tinha. Aqui é uma questão que foi levantada pela deputada Beatriz Serqueira, que trata das OES, e realmente, do que já tem se demonstrado até aqui, altamente questionável, porque serviços essenciais precisam ser cumpridos pelo próprio poder público. E, V. Exª, me desculpe dizer dessa maneira, mas coloque como se nós tivéssemos problema porque as OES não são, abre aspas, os nossos companheiros. Sabe, coronel, eu sou do presidente do Partido dos Trabalhadores, do bloco da oposição. Eu estou aqui com um conjunto de emendas, que lamento que não tenham sido acolhidas pelo relator, que trata do setor que é caro para o senhor, que é a segurança pública. Esse companheiro aqui propôs projetos para fazer justiça à Polícia Penal de Minas Gerais, que o governador foi negligente, que o tratamento que deu para o Corpo de Bombeiros, que deu para a Polícia Militar, não deu para a Polícia Penal na estrutura. Lamento, presidente, que não tinha sido observada aqui a nossa justificativa de caráter da constitucionalidade disso. E foram várias emendas, uma, duas, três, quatro, duas relacionadas à Polícia Civil, à segurança, que é uma agenda cara para o senhor. Então, não é verdade, não é verdade. A gente tenta pensar Minas Gerais no conjunto do que é importante para o nosso Estado, no conjunto. A defesa dos servidores como um todo, não tem servidor de primeira e segunda categoria, não tem servidor que são mais simpáticos a nós e outros que são menos simpáticos pela função que ocupa o lugar que estão. Então, o que eu queria dizer é que é possível que o senhor consiga fazer aqui um grande debate, que o senhor consiga ser propositivo para Minas Gerais, que o senhor consiga defender os setores que te representam, sem necessariamente precisar ser ofensivo conosco, sem necessariamente precisar sê-lo. No conteúdo, no mérito, especialmente para nós, as questões relacionadas às mulheres. Se não foi de maneira intencional, posso dizer que V. Exª talvez o fez de maneira condicionada, porque talvez isso tenha se tornado algo natural ao longo da sua própria vida, e isso eu não tenha percebido. Eu estou fazendo uma fala que eu gostaria que o senhor não se ofendesse, e estou tentando fazer da forma mais fraterna e sincera, porque eu acho que a gente ainda tem tempo de tentar restabelecer e fazer um pacto das relações. Eu não preciso gostar do partido do Bolsonaro, dos colisionados do Bolsonaro, nem ser um grande amigo do Coronel Santo, mas eu tenho a obrigação de ser respeitoso com o Coronel Santo e com todos os colegas aqui dessa casa. Então, acho que a gente precisa buscar esse ambiente. Tudo bem que parta de mim também, que eu também busque essa postura do respeito a quem pensa diferente e tentarei fazer como um exercício diário para a minha conduta como parlamentar. Mas também acho que cabe a todos nós. Se não, gente, qual o ambiente que nós vamos ter aqui para os próximos quatro anos? Que ambiente que vai ser esse aqui? A legislatura está só começando, tem muita coisa ainda que nós vamos precisar discutir. Então, eu queria fazer esse registro, que eu acho que é possível, necessário e urgente, restabelecer uma relação de respeito, de tolerância e de compreensão, sem abrir mão de convicções e o embate necessário, mas que ele seja feito da forma melhor para o povo de Minas Gerais. Eu não acho que o mineiro que está nos acompanhando, pela TV, pela internet, não vai se posicionar num campo de torcedor para quem vai ganhar isso. Acho que todo mundo sai derrotado. Tem vencedor. Então, eu me solidarizo com a deputada Beatriz, que eu acho, coronel, que, como eu disse, se o senhor não fez de forma intencionada, talvez de forma condicionada, talvez pelo ambiente político que pode ter colocado nesse lugar. Bem, a outra parte, presidente, da minha fala, ela volta a dialogar, então, com o conteúdo da proposta da reforma. Olha, nós estamos debatendo isso já há alguns dias e vejo que o governo tem uma pressa não justificada de aprovar essa matéria de qualquer forma. Isso é muito ruim. Às vezes surge o inverso. Muito mais o governo ouve quem está dizendo do que o que está dizendo. Eu vou insistir, por exemplo, nessas emendas que eu trouxe sobre a questão do sistema penitenciário. Vejo vocês que uma das emendas que eu trago, ele coloca que os órgãos, as instituições de segurança, como a polícia militar, o corpo de bombeiro que compõe a estrutura, estão, por exemplo, subordinados ao governador. E traz a polícia penal para a subordinação da Secretaria de Segurança. Não está correto. Porque, na justificativa que eu tenho apresentado, já ficou muito claro que, do ponto de vista da competência, da figura do sistema de polícia penal, está claro que ela também tem autonomia, tanto quanto as outras instituições. Eu usei a mesma justificativa para todas as emendas. O que nós estamos dizendo? As mudanças propostas na presente emenda visam atender às exigências da emenda à Constituição número 111 de 2022, que prevê, através da inclusão do artigo 143D ao texto constitucional, a autonomia administrativa da Polícia Penal dos Estados Unidos de Minas Gerais. Como se vê, artigo 143D, a polícia penal dotada de autonomia administrativa será dirigida por policial penal com, no mínimo, 15 anos de efetivo exercício, que esteja na classe final da respectiva carreira e seja bacharel em direito. Dessa feita, percebe-se que o projeto de lei 358 de 2023 apresentado pelo governador estadual contraria o texto constitucional ao implicar na subordinação da Polícia Penal à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e não ao governador do Estado, conforme o mandamento da Constituição Estadual. E todos os casos do qual nós propusemos uma emenda, vejam que, na verdade, nós não criamos nada de novo. A única coisa que a gente dizia é que, para aquilo que o governo, na sua estrutura administrativa, dará de tratamento, do ponto de vista legal, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Penal, para a Polícia Civil e a Polícia Militar, também o deve dar por força da Constituição do Estado, à Polícia Penal. Eu estou fazendo uma fala aqui extremamente colaborativa, nesse aspecto, é um recorte, porque, se você me perguntar, no conjunto, o que eu acho, eu acho que não é possível aprovar da forma que está. Aí eu poderia entrar aqui, deputado Roberto, na questão da criação de secretaria de comunicação, não acho de forma alguma necessária, porque o governo precisa de uma secretaria específica de comunicação, com aumento de recursos para a publicidade. Ora, se a gente entender que o resultado que comprova se o governo foi eficiente ou não na sua comunicação, entre outras coisas, a aprovação do povo na eleição, como já foi dito aqui, que o governo foi vitorioso com 55%, qual a necessidade de se gastar mais em comunicação, já que o que ele o fez, da maneira que o fez, entende o povo mineiro que foi suficiente para que ele conseguisse comunicar? Aí surgem duas dúvidas. criação de um aparelho para abrigar interesses ou contratos que não é do interesse do povo mineiro, ou apenas a questão do aumento de investimento no que nós vamos chamar aqui de promoção pessoal, já com olhar para 2026. Eu fiz uma proposta e vou insistir nessa emenda, até onde for possível aqui na tramitação na casa. Ao invés de criar uma secretaria de comunicação, que a nada interessa para o povo mineiro, que o povo não quer ficar pagando para o governador falar bem de si próprio, por que o governo não faz novamente a desvinculação da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo? Veja que o governo faz uma confusão, confusão do qual a Assembleia Legislativa não teve, nunca teve. Aqui na Assembleia nós sempre tivemos a Comissão de Cultura aqui e a Comissão de Turismo vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, correto, porque o turismo não tem mais a ver com o desenvolvimento econômico, e a Assembleia foi além entendendo que o turismo precisava de um recorte especial, portanto, estamos reeditando aqui a Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia. Essa é a visão da Assembleia. E acho que a Assembleia da visão que ela tem desse tipo de política para o Estado deve, então, dizer isso também para o governo que o governo tem que considerar. As questões culturais, os eventos culturais, a agenda cultural, ela é uma parte que compõe, entre outras, os tipos de turismo. Turismo de cultura, turismo religioso, turismo de negócio, turismo de aventura, turismo esportivo e por aí vai. Então, acho que o governo poderia, nesse debate, melhorar o projeto caminhando nesse sentido. Então, para mim, quando o governo não tem essa percepção, ele tem uma reforma administrativa precária. E aí, eu vou concluir para não tomar muito tempo, poderia falar da questão da Fundação Caio Martins, da extinção dos cargos na educação, poderia avançar dizendo do que nós temos discordância do Detran ir para ser plague, sem ficar claro para nós o que isso impacta para o povo de Minas Gerais. Entende? Então, nós temos aqui um conjunto de discordâncias a respeito do conjunto do projeto que está. O governo ainda tem chance de apresentar uma reforma administrativa razoável, razoável. Da maneira que está, temos muita dificuldade em aprovar esse projeto. Obrigado. Presidente, artigo 164, o deputado, mesmo com toda a ternura, ele me acusou de ter sido ofensivo ao Partido dos Trabalhadores, eu fui citado. Ele não atacou o vossa excelência. Ele atacou, ele falou que eu fui ofensivo ao Partido dos Trabalhadores e eu não fui. Então, isso para mim é uma ofensa. Deputado Luciano, ele falou isso. A pior coisa que tem no parlamento é a gente rejeitar a emenda ou votar contra um projeto de um colega e a gente tenta, na medida do possível, minorar isso ao máximo. Essa questão das emendas, ontem nós acabamos reunindo a comissão, era quatro e pouca da tarde, nós fomos para o meu gabinete junto com os consultores da casa e eu quero aqui fazer um elogio a Ana Paula, o Davi, a Débora, a Isabela, ficaram comigo aqui até mais de oito horas da noite. Cada emenda foi lida e repassada, a gente olhava a pertinência, se era possível, se não era possível. Uma delas, que consumiu uma boa parte do debate, que a gente teve que parar e ligar para a assessoria da SEGOV e da CEPLAC, para a gente tentar encaixar, era essa emenda da Polícia Penal, de já constar na lei da reforma administrativa e dentre os órgãos vinculados à SEJUSP. Infelizmente, não é possível, é antirregimental, não é antirregimental, não é possível que ainda inclua, porque ainda não foi aprovada a lei orgânica. Então, tem um compromisso do governo, inclusive nós vamos incluir um prazo até de seis meses para enviar a proposta da lei orgânica. Aí, sim, quando aprovarmos a lei orgânica, não precisa de nova lei, automaticamente a gente já inclui nesse projeto para emendar essa lei para incluir a Polícia Penal no rol das vinculadas à SEJUSP. A gente fica com o coração partido. Eu gostaria de entender todas as emendas, mas não é possível. Rapidamente, vou dar a palavra ao senhor. Rapidamente, prometo. Tem a sua excelência a palavra. Senhor presidente, naturalmente, ninguém quer que o que aconteceu aqui hoje aconteça. a forma de alguns deputados aqui atuarem, principalmente, por favor, eu acredito e eu não estava aqui, mas com a chegada de deputados conservadores a essa casa e no movimento que ocorreu há bem pouco tempo, porque nós ficamos mais de 40 anos alijados de qualquer discussão ou debate nas casas legislativas do Brasil, é bem provável que alguns, até eu mesmo no início, tenhamos chegado aqui com um ímpeto meio exacerbado, muito natural, que não se repetiu aqui nessa audiência hoje. eu me ativo estritamente aos ditames regimentais para fazer a minha fala e eu fui interrompido pela minha fala. Não vou entrar no mérito do porquê da interrupção, eu tenho que me ater aqui ao regimento e eu me pautei pelo regimento para exercer o meu mandato. Enfim, e quero aqui discutir o conteúdo como já discutia, apresentei as minhas razões. Em relação à fala do deputado Cristiano, deputado, eu vou dizer para o senhor também com total ternura, vamos endurecer sem perder a ternura jamais. Eu fico até feliz que o senhor tenha feito essa intervenção, porque se bem eu me lembro aqui, talvez o principal conflito ocorrido na legislatura passada aqui teve vossa excelência como pivô em ações impensadas em que eu quase fui agredido dentro do plenário e as imagens estão aí para provar. O que a gente quer, e eu volto a dizer isso para vossa excelência, já conversei com o deputado Jean Freire, deputado Ulisses Gomes, nós temos posições diferentes, temos uma forma diferente de lidar com isso, sim. Eu tenho conversado muito com os deputados que chegaram aqui nesse mandato como novatos, para que a gente possa exercer o nosso mandato, colocar a nossa posição ideológica, fazer o contraponto aqui, mas dentro do limite do regimento. Agora, o que eu realmente ainda não consegui entender, e nós temos uma luta contra isso, é que efetivamente há um vitimismo latente. Ninguém precisa concordar comigo, não, eu estou falando o que a nossa percepção, então a nossa percepção é essa, mas mesmo assim, pela boa convivência com todos os aspectos ideológicos aqui dessa casa, eu tenho buscado ao pouco ir me adaptando aos poucos, mas o que eu não posso permitir é que cada fala minha aqui, cada contraponto meu, cada crítica a uma fala, a uma ideia, a um projeto, a uma manifestação de um deputado do sexo feminino, eu seja taxado como um deputado que seja misógino, que não respeita as mulheres, que só fala alto com as mulheres, tentaram colocar essa pecha aqui em mim hoje, quando na verdade quem começou a gritar aqui dentro, mesmo depois dos microfones desligados, não fui eu, eu só reagi da forma como foi abordada e retirada, antidemocraticamente a minha fala aqui nessa comissão hoje. E a minha forma de reagir, deputado professor Cleito, com todo o respeito, já passado o momento de maior tensão, eu sou militar, eu reajo atacando, eu me defendo atacando. O que eu não posso permitir é aceitar que como um cordeirinho, o modus vivendi que até a penúltima, antepenúltima eleição dessa casa era predominante, em que pessoas que pensavam diferente não tinham uma voz aqui para alertar, para contrapor, eu não posso permitir isso, porque eu fui eleito por uma parcela significativa dos eleitores de Minas Gerais que acreditam naquilo que eu estou defendendo aqui. então longe de aqui, só não vai me ver nunca, exceto como já aconteceu em algumas audiências, quando instala-se o tumulto, mas eu não interrompo fala de deputado, pode falar o que quiser, aqui nessa casa indiretamente, eu já fui acusado de nazista, fascista, já fui acusado de diretamente de supremacista branco, de racista, essa nós tomamos as providências, então eu não posso admitir isso, porque o direito que todos os deputados têm aqui, independente do sexo deles, se é masculino ou feminino, esse direito assiste a todos nós, e cada um tem a sua forma de se manifestar, desde que obedecido o regimento dessa casa, eu entendo que o respeito está sendo observado, então para concluir, senhor presidente, eu queria mais uma vez agradecer as suas palavras, viu, deputado, a gente tem buscado isso sim, mas eu peço também aos senhores que são deputados, que fazem oposição aqui, são do PT, do PSOL, da rede, dos outros partidos de oposição, que também busquem entender um pouco a nossa forma de fazer essa política, que na maioria das vezes, grande maioria, no meu caso, eu posso dizer a totalidade, que eu busquei essa alternativa, que a gente tem uma forma diferente de vocês, de fazer essa política, de se manifestar. E fica esse o pedido, ouvi com atenção as palavras de vossa excelência, e volto a repetir, se nos derem, em todas as comissões, aquelas que são presididas por deputados da situação, aquelas que são presididas por deputados da oposição, se nos derem, se garantirem o direito da minoria, porque a minoria tem direito também, precisa exercer o mandato parlamentar, igual aqui hoje, nós temos uma maioria do governo, deputado, concluído o dia, encerrando, senhor presidente, existem inúmeras maneiras de o presidente da comissão, cercear a participação de um deputado aqui, e isso já foi exercido por deputados de esquerda em outras comissões, exceto pela deputada Leninha, quando ela presidiu a Comissão de Direitos Humanos, que nós nos entendemos muito bem lá, ela observou esse direito de minoria, inclusive me deixou até presidir a audiência pública proposta. Então, a gente busca isso, mas tem que ter reciprocidade. Eu falo para vossa excelência, por exemplo, hoje eu faço parte da Comissão de Educação, se hoje a deputada Beatriz Cerqueira reclama aqui que ela ia perder todos e tal, tal, eu passo isso quase todas as vezes que eu vou lá na Comissão de Educação, eu perco todas, minoria lá não tem direito, às vezes nem de fala. Então, para encerrar, vamos sim construir, eu proponho até que a gente faça uma reunião para definir essas coisas, estabelecer parâmetros de exercício de mandato pela minoria, nas comissões também, não só em plenário, como é assegurado ao bloco aqui da oposição com 20 deputados que têm uma participação efetiva, nós gostaríamos disso também nas comissões em que eu sou minoria. Senhor presidente, muito obrigado. A presidência, atendendo o pedido do presidente, vou até a sala dele rapidamente, vou suspender a sessão por exatos 10 minutos. Às 14h23, nós retornamos. Está suspenso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, quarta-feira, às 14h55. Determine a lavatura da ata, com a mesma pauta, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.